Opa! Bom dia! Satisfação, gratidão e alegria servindo água, que é sempre bom e sempre importante. E é com esse sentimento de profunda gratidão que eu quero mais uma vez saudar cada um de vocês, dizer que a presença de vocês é a primeira, é a segunda grande notícia. A primeira é a presença de Deus em nossas vidas. A segunda é a presença de vocês no programa. Isso é importantíssimo. Saudar também aos amigos que sempre estão aqui, agradecer aos amigos. Ontem, por exemplo, eu recebi depois do horário, eu recebi, eu nem reparei, eu recebi um Pix do Pedro César Palma Borges, quero agradecer demais da conta e também o pessoal do Pix Diário, que já bateu aqui, Roberto Chinem, Anitta Cristina, professora Elenar, aquela que não para e a Penha. Lembrando que, tenho o que dizer, o nosso canal é desmonetizado e desqualificado para monetização. Mas nós não vamos parar, não vamos desistir e não vamos baixar a nossa capacidade de luta, apesar e a despeito dos muitos desafios que temos pela frente. Tomar uma aguinha aqui. Então vamos lá, vamos saudar todo mundo, mas saudar com alegria mesmo, todos vocês, com satisfação. Ademir Moura, Ademir Moura, oh meu Deus do céu, toda hora eu quero falar, chamar de Ademir. Leilani Ferreira, Adriana Gonçalves Dantas, como é que você está? Farid Sabaghi, buenos dias, como é que você está? Ciudad de Leste, hermosa, agora são seis horas e dois minutos em Ciudad de Leste. Jacira Cristina, bom dia, Maria Quintans, Emília, como é que você está, Emília Porto? Notícias muitas da Espanha, Heloísa de Paiva Bretas e sua belíssima mensagem de todos os dias e com a mensagem da Emília, eu quero abraçar todos os aniversariantes. Andrei Gaidzinski, Criciúma, Criciúma virou campeão catarinense, hein? Que coisa! Regiane Vargas, Robert Val Anteveli, Bauru, Luiz Fernando Pinto, bom dia, opa, aqui no YouTube, mas nós também estamos lá no Rambalsinho, tá todo mundo nos dois, também estamos no Rambal, estamos lá no Rambal e as pessoas vão chegando. Vá para a VPN, pessoal, lembre-se, VPN é vida, né? Lúcia Maria Alvarenga Batista Simões, obrigado pelo seu pix. Lúcia Maria Alvarenga, um abração para você, certo? Robert Val, opa, Marcos Freitas, Regiane Vargas, a Regiane trocou de, estava usando o nick do, o telefone do maridão, hein, Regiane? Heloísa de Paiva Bretas, às vezes eu troco as coisas, eu troco as bolas, não tem problema. Francisco Alves de Souza, Moça do Café, opa, bom dia, que coisa bem boa ver você aqui. Maria Clara Sembonato, de Viamão para o Mundo, Valéria Santiago, meu amigo Fábio de Blumenau. É, Francisco, olha só, Ronaldo Branco, Santo Antônio do Pinhal, São Paulo, opa, pois é, Valéria, Eterna, Moça do Café, rapaz, né, moça? Marcos Lira, Regina Guimarães, opa, doutor Carlos Lira, professora Elenara, aquela que não para, Benigno Faria de Caicó, opa, Edicélio, vamos embora, é, rapaz, é bom vocês se cumprimentarem, eu gosto muito, incentivo que vocês se cumprimentem, porque nós temos que criar. Antigamente, quando você chegava na casa de alguém, você não saía cumprimentando de mão em mão as pessoas? Pois é, eu sou desse tempo, né, Lilian Araújo? Brasília, Sirlei, ô nossa, nossa cantante, Sirlei Alcise, seu vô Zoiro, opa, João Frônico Rosa, coceira no nariz, hein, barbaridade, Indaiatuba, Maria Silva, Moacir Santos, bom dia, ei, rapaziada, vou te contar, Fernando Cardoso, João Frônico, Bauru, opa, 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 Francisco Alves de Souza, Joaquim Gomes. Pessoal, o seguinte, aproveitar a presença aqui do Joaquim Gomes, para lembrar o seguinte, no dia 21, haverá uma manifestação dos patriotas no Rio de Janeiro, e nós estamos organizando para mandarmos o Joaquim Gomes para lá. Olha, o custo não é barato, fica em torno, só o custo de passagem, de ônibus, e de volta, mais uma hospedagem e uns PFzinho lá, porque o Joaquim não bebe, né, ficaria aí na faixa de R$ 1.500,00, então nós vamos tentar, vamos lutar para conseguirmos esse valor. Então, se você puder contribuir, é o vírgula 21 para a gente mais ou menos direcionar, mas nós vamos fazer o esforço para enviarmos o Joaquim Gomes para o Rio de Janeiro. O Joaquim já esteve da posse do Milês, já esteve lá em fevereiro em São Paulo. Eu sei que o professor Emerson também está organizando uma coleta para conseguir viajar para o Rio, mas, assim, eu gosto muito do professor Emerson, tenho essa amizade com ele muito, muito grande. Agora, a gente já foi estabelecendo uma parceria com o Joaquim, então, primeiro a gente cobra a despesa do Joaquim, tenta cobrar a despesa do Joaquim, e depois, na sequência, a gente acaba tentando ajudar outros canais. Estás usando o VPN? Opa, coisa bem boa, vamos para a VPN. Ana Pedrazi, de onde você é, Ana Pedrazi? Não me lembro desse sobrenome aqui. Vamos lá, Mauro Chaves, tem um lindo dia. Nicolau, Nicolau Tubarão, Santa Catarina, sul do estado de Santa Catarina, olha, liberdade. VPN é liberdade, exatamente. Estarei lá, Copacabana é sempre lindo nos dias de manifestação. Dona Rúbia, Corupá ou Curitiba? Aldemir, Rejane, no, o que é que a dona Sandra falou? No, no. Rúbia, Curitiba, ah, Guaratinguetá, bom dia, bom dia. Alex Luiz Sandiland, Marta Santos. É, aonde vai dar isso? Não sei, não tenho bola de cristal, mas eu temo que a conta acabe caindo nas costas do povo. Vamos embora, Jário, Manuel, ali cabe o frio, Jário, não é Jário, Jário. O Lula não está na coleira do Xander, barbaridade, vou te contar aquela ali, foi brabo, né? Spanque o like. Não entendi o que a moça do café falou do no, no, no. É, rapaz, vamos lá? Um grande abraço para todos vocês, vamos começando. Saudações, Joaquim, Piriri, Papá, spanque o joinha. Também quero saudar as pessoas que estão no Rumble, 21 pessoas. Olha que legal, pessoal. Ah, que fera! Agora essa situação, também quero agradecer o pessoal que está nos acompanhando. Oh, que maravilha! O pessoal que está nos acompanhando pelo... Ah, Twitter. Pode comentar lá do Twitter. Ficou muito meio o post que nós colocamos uma mensagem diária. Também, olha, está muito legal para caramba. Bom dia, Bia Marquete! Opa! Simbora aqui. Vamos lá. Deixa eu mandar um... Simbora. Alfredo, bom dia, bom dia, bom dia. Olha, estou vendo aqui as mensagens, muita gente mandando mensagem, tudo que é jeito. Bom dia. Alfredo, eu só encostei o dedo sem queijo. Olha, vocês viram, porque qualquer palavra da moça do café já fica o cabelo em pé. Ah, rapaz. Rapaz, respeito é bom e eu gosto, né, dona moça do café. Ah, vocês sabem como é que é, dona Kennedy. Oxe! Quem tem, tem, né? Em Bia Marquete. Quem tem juízo, quem tem medo, tem juízo, né? Rapaz, vamos embora. É, rapaz. É, Regione Básica, vocês sabem como é que é, né? Opa! Quem falou alguma coisa, opa, se quem manda falou alguma coisa, nós simplesmente... Opa! Quando meu pai já dizia, quando quem controla a coleira fala, quem está na coleira obedece. Brincadeira, é coleira de paixão. Batirapeli, tudo bem com você? Um abração, que alegria, que satisfação ter vocês todos. Estou dando uma chulhada aqui no Rambo, tem bastante gente, mas ninguém comentando. Deve ser alguma dificuldade circunstancial. Agradecer ao pessoal que está... Garanhuns, Vicente! Opa! Vamos lá. Fábio Guilherme Freitas, Deus nos abençoe e nos livre. Sempre! Sempre nos livre, sempre. E nos livre, inclusive, das nossas inconsistências. E inconstâncias. Vamos embora, vamos começar, então, fazer a nossa viagem pelo mundo das notícias. Eu não vi se a professora Elenara, aquela cara, está aqui. Eu não sei se a professora Elenara já está por estas bandas. Se ela já está por estas bandas ou não. Porque, se eu não me engano, a professora Elenara foi professora da Unicinos também. Eu queria apenas confirmar isso. Djalma Luiz da Silva, obrigadaço pelo seu Pix, tá, meu irmão? Muito, muito obrigado. Vamos ver se bateu algum Pix. Essa é a turma do Pix quase que diário. Quase não é do Pix diário, né? O pessoal que está sempre contribuindo. Agora, eu queria saber se caiu algum Pix ocasional aqui. Por isso que eu estou agora acessando, pessoal. Eu sou loiro e não tenho assistente de produção. Opa, opa, muito, muito obrigado. Olha só. Vamos lá. Joselene Barbosa Santiago. Que tal? Brigadaço. Bianca Angélica Marquete. Muito obrigado. Olha que maravilha. Já espancou a Ângela. Bom dia, vamos lá. Quem manda, manda, sabe como é que é, né? Manda o alô para minha mãe, Dona Marilene. Olha, Luciana Nascimento. Claro, mas que tal? A Dona Marilene está por aí agora? Olha só, vamos mandar um abraço. Eu estou esperando. Eu tenho que lembrar de fazer uma vinhetinha para os aniversariantes. Vou encomendar uma vinhetinha para os aniversariantes. Eu vou gravar com a minha voz de tocagado. Parabéns para você, minha querida. Professora Lenara, a senhora foi professora da Unicinos? Eu não me lembro. Bom dia. Pois é. Olha, por isso que eu falo, eu lembro de vocês, na medida que eu vou fazer no noticiário, eu lembro de vocês. O tempo todo eu lembro de vocês. É, rapaz. Obrigado, José Luiz Gomes, Marcos Lira. Vamos lá. Quem está de aniversário é a mãe da Luciana Nascimento, 71 anos. Que tal? Garotinha ainda. Pois é. Eu, sempre que eu estou fazendo... Amanhã você... Amanhã, senhor... Oh, meu Deus do céu. Amanhã a mangaça vai cantar. Ai, meu Deus do céu. Uhul. Uhul. E é da Pompeu. Tudo bem com você? Rapaz. Caramba. Então, sempre que eu vou fazendo noticiário, se aparece alguma notícia, alguma outra, eu lembro de vocês. Rose, bom dia, bom dia. Opa, Aline Tomain, Goiânia. Eu ontem descobri que os americanos não chamam o cara de Elon Musk, chamam de Elon Musk. É? Elon Musk? É engraçado, né? Mas eu estava escutando alguns jornalistas americanos falando de Elon Musk. Rapaz, interessante. Então, por que eu falo para vocês? Todo noticiário, todo o nosso canal, tudo isso aqui é notícia. Porque nós temos que aprender a refazer o nosso modo de nos comunicarmos. Maria Aglo Soares, nós temos que refazer o nosso modo de nós montarmos nossa comunicação. Não é batir a pele? Pois é, o pessoal de Goiânia. Tem duas pessoas já de Goiânia. Porque, ó, Pedro Sérgio Friar, que é o único de navegantes que tem, né? Por que eu falo isso? Porque nós estamos tão acostumados a um tipo de comunicação formalizada no jornalismo, que é estranho. Eu sei que eu também acharia estranho se eu estivesse acostumado. Mas ontem, eu olho de vez em quando, eu entro em umas lives para ver como é que o pessoal faz, como é que eles ajustam questões de linguagem, como eles ajustam. Porque eu tenho vários defeitos cacoentes dos tempos da vida. Nosso total apoio é o Elon Musk. O mundo está a par da podridão do desgoverno. Ivana Botari. Bom dia, porque no inglês o E tem som de I. E o I tem som de E? Então você... É Evana? Evana não, estou brincando, tá? Obrigado, Ivana. A Ivana que mora no Reino Unido. Ela mora lá no Reino Unido. Então tem horas assim que eu repito muitas expressões e eu quero me corrigir. Porque eu penso sempre que você possa melhorar o né, presta atenção. Algumas expressões que eu quero realmente mudar e qualificar no sentido de ter uma comunicação que não seja tão incomodativa para os ouvidos. Eles querem que você se acostume com... Mas eles não vão nos acostumar com isso, Gersin. Entender? É... 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 Elon Musk. Pati Heller. Pati Heller. Então vamos começar com as notícias. Já conversei bastante. Rui Marques. Deus, teremos uma... Claro que haverá reviravolta, mas será sofrida, dolorida. Muito dolorida. Eu acho tão legal, pessoal, você poder aprender. Não sei qual é a visão que vocês têm. Eu tenho 65 anos. um dos meus fascínios, uma das magias, olha, uma das magias da vida é aprender. Poucas coisas, Ricardo, olha, poucas coisas são tão importantes para mim como esse dom que Deus me deu da curiosidade por aprender. Eu tenho tantas coisas que eu ainda quero aprender na vida. Eu quero aprender inglês um dia, pessoal. É um dos meus desafios. É, o Elon Musk chamou o Lula de cachorrinho. Mas alguém tinha alguma dúvida quanto a isso? Fora Pacheco, com certeza. Mas vocês viram o Flávio Bolsonaro falando que o impeachment do Alexandre Moraes não era a solução? Então, quando eu digo para vocês que não tem um senador que presta, lá tem bonzinhos, mas que presta... Ah, opa. Ah, é, que legal isso. É, eu, assim, tem artigos que não chegam... Jário Nascimento, obrigado pelo seu Pix. Existem artigos que muitas vezes passam pelos meus olhos e que não interessam diretamente a gente discutir, trazer aqui. Então, eu sei que a Valéria, por exemplo, gosta de Pix de Saúde, de Link de Saúde. A Moça do Café gosta de tecnologia e comportamento, gosta de saúde. Então, a gente acaba mandando. Ah, vamos lá, brigadaço, Arlon Musk, Arlon Musk. Bom dia, censura, agora mudou de nome, agora é regra no entendimento do Rodrigo Pacheco. É. É, mas o mais assustador, né? É eles conseguirem fazer essa narrativa valer a pena. O meu caríssimo Alessander colocou uma mensagem aqui, que é o Globo, Folha e Estado publicado em conjunto editorial com críticas à Corte Suprema. Várias vozes dentro do Brasil. Roberto Freire, o velho comunista ontem. Rapaz, o PCO fez ontem material pedindo liberdade de imprensa. O Arthur Virgílio, ex-senador, ex-prefeito de Manaus, também pedindo. Porque todo mundo sabe que a nossa Suprema Corte precisa voltar para o leito. Precisa voltar para o seu quadradinho. Mas para isso é preciso que nós tenhamos senadores e nós não temos senadores. Volto a dizer, não tem nenhum que valha. Não tem nenhum que sirva. Tem bonzinhos. Mas de bonzinhos, fica aquela foto deles ontem se protegendo como um menino indo para a barreira na hora do chute. Ah, não adianta. Bonzinho não resolve. Olha, estou impressionado com o silêncio do Flávio Dido. Nova estratégia. Olha, simplesmente o seguinte. O Flávio Dido, eu volto a dizer para vocês aqui. O PT, o PT, preste atenção no que eu vou dizer para vocês mais uma vez. O PT não confia. Eu espero que vocês entendam isso, porque eu vou falar quantas vezes for necessário. Ou quantas vezes forem necessárias. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o PT não confia no Alexandre de Moraes. Entendam isso de uma vez por todas. O PT não confia no Alexandre de Moraes. Ponto. Não confia e isso são favas contadas, pessoal. Não é eu que quero... Ah, não. Quer dizer, então, que o Alfredo está dizendo que o PT não confia no Alexandre de Moraes. Não. Tanto não confia que colocou o Flávio Dino lá. O PT sabe em quem ele pode confiar. Essa é uma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Iracilda. Então, eu vou colocar agora aqui. Meu cachorro ficou ofendido com essa comparação e vai processar. Excelente. Ótimo. Ótimo. Parabéns. Obrigado. Eles dão um golpe acusando os outros de golpista. Esse é o tradicional da esquerda, né? Faz o Ilan. Ana Mesquita. Elias Marcial. É, rapaz... Não, os caras têm tudo. Nós temos uma classe política extremamente acovardada, né, Marisa Pouco? Essa é a verdade. Alguém viu o Hino aí? Nosso amigo Hino? E era Fred sem desse dredo. Então, pessoal, eu vou colocar para vocês, para que fique claro que eu não estou... Ah, não, o Alfredo está... Ele pensa que o PT não confia. Não existe lealdade entre desleais. Eu acho que existe lealdade, sim. Eu não concordo com isso aí. Existe... O problema é que alguns pensam que... Olha, o Lula é leal com o Zé Dirceu. E tem uma lealdade. Eles são desleais, os dois, mas eles têm uma lealdade. Pode ver que os caras que não entregaram o Vacari, os que foram leais, mantêm... Eles são desleais, mas como eles mantiveram a lealdade... Por exemplo, o Palocci é carta fora do baralho. Mas os outros que mantiveram a lealdade, a Dilma, aguentou tudo calado e foi recompensada. Então, preste atenção nisso que eu... Opa, Cris Cabana, eu quero mostrar para vocês aqui... Até não precisar mais dele, claro. Aí é a questão de ser descartável. Mas na cúpula eles não descartam. Vocês observam que o FHC não serve mais para nada, mas eles não descartam ele. Essa é a questão. Então, vamos lá. Marcelo Jorge Ferraz, um grande abraço para você. Opa, opa, quero mostrar aqui, então, as primeiras... A questão que eu tenho aqui, exatamente, para mostrar para vocês que o PT não confia. Não, Alexandre Moraes está aqui. A tela... Chegando na tela. Preste atenção aqui. Você sabia? Alexandre de Moraes, ministro golpista. Olha, prestem atenção nisso. Olha, é do PT Brasil. Não é o Alfredão que está falando. Não é o Alfredo que achou por bem falar. Obrigado, Pedro César Palma Borges. Muito obrigado pelo seu Pix e também pelo Pix de ontem, tá, meu irmão? Você sabia que Alexandre Moraes, ministro golpista da Justiça, recebeu 4 milhões de empresas investigadas pela PF? Isso foi no dia 11 de outubro de 2016. Ou seja, eles se suportam, mas eles não se toleram. Tanto o PT não confia no Alexandre de Moraes que colocou o Flávio Dino lá dentro. Preste atenção nesse detalhe. Eu tenho dito isso aqui, Ed Godoy. Faz muito tempo. Eu tenho falado, reiterado e insistido. O PT não confia no Alexandre de Moraes. O PT pode estar precisando do Alexandre de Moraes. É diferente. Eu, por exemplo, preciso e confio de... Eu preciso de Deus e confio em Deus. Né, Ruri Oker? Então, prestem atenção nesse detalhe que a gente precisa entender para saber como essa briga é. Não confiar e não precisar. O PT não confia no Alexandre de Moraes, mas precisa do Alexandre de Moraes e deve favor ao Alexandre de Moraes. Ok? Agora, quando eu falei antes da matéria que eu tinha me lembrado da professora Elenar, aquela que não para, foi por causa dessa matéria aqui. Unicinos, em atitude vergonhosa, promove inadmissível evento antissemita. Lembrando que a Unicinos é jesuíta. E eles vão tentar se destruir mutuamente. Você está entendendo, Elias? Eles simplesmente... Um vai tentando destruir os outros. É um jogo de força. E aí as pessoas dizem, mas o Bolsonaro não fez o que devia ter feito. Mas o fato do Bolsonaro ter chegado ao final do governo foi uma prova da capacidade, de uma incapacidade, foi uma capacidade política que eu duvido que alguém de nós aguentasse o que o Bolsonaro aguentou. Então está aqui, Universidade jesuíta, em atitude vergonhosa, promove inadmissível evento antissemita. Bom dia, mãe do B. Bom dia, mãe do B. E aqui nós temos essa realidade. Que vergonha! A Universidade jesuíta do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, promove e patrocina oficialmente, hoje, um evento antissemita. Isso que nós temos que entender. olha como eles estão... Olha como eles estão... Rapaz, não me dou mais como as minhas colegas, todas de sovaco roxo. Imagina, imagina a professora Lenara, patriota, cristã, pessoa de bem com a vida, lua, apaixonada pelo marido, apaixonada pela vida, apaixonada pela família, apaixonada pelas pessoas de bem. Como é que a professora vai conseguir se relacionar com a corja da esquerda? Não tem como, né, professora Lenara? Vicente, eu acabei de responder e você repete a mesma pergunta. A sua pergunta já foi respondida, meu querido. Ronqui, essa treta demonstra que temos 513... Não, nós temos 513 e tem mais os senadores, né? Exatamente. É uma vergonha, né, Maria Clara? Olha... Bom dia, patriotas. Estou na área. Se derrubar, é pênalti. Sapopemba. Opa! É brincadeira. Saddam, Bin Laden. Exato. Quem coloca, tira. O Saddam Hussein foi posto no Iraque pelos Estados Unidos. Quando ele pensou que ele poderia andar com as suas próprias pernas, os Estados Unidos foram lá e detonaram ele. Esse... O Bin Laden, a mesma coisa, né, dona Natália? O Gaddafi. Todos. Isso aí, eles cumprem um processo. Quando esse processo passar, quando as pessoas não... Essa é a diferença. Quando as pessoas perdem o seu valor, quando elas deixam de ter o valor humano, elas são descartadas, pessoal. Rejane, bom dia. Maria Rosa. O PT está precisando para segurar os desmandos desse desgoverno nas redes sociais. Está precisando ou pressionando? Acho que é pressionando. O Otávio Cardoso. O Otávio Cardoso. Já de Mirna. As universidades estão tomadas por comunismo. E durante muito tempo eles falaram que o antissemitismo era de direita. A gente sempre debateu, sempre insistiu que o antissemitismo é um movimento de esquerda. Jean Kleber, Camila, Camila Barros, Blumenau. Bastante gente de Blumenau. Lloyd und Kinder. Elisabeth Hiltbrunner. Opa, Genebra. Tudo bem, dona Elisabeth? Como é que está? Tem notícia da Suíça. Olha que coincidência, hein? Hein, dona Elisabeth? Temos notícias aqui da Suíça. Que tal? Oxê. Olha só, rapaz. Onde é que está essa matéria? Eu troco às vezes a ordem aqui. Mas é sobre um plebiscito, uma consulta do limite de moradores da Suíça. Desculpa, tá? Jade Charles, Palmeira, Tripa Armalat. Acho que poderíamos trocar os 500 e troço. Não, sabe? Bolsonaro é a causa de tudo que está acontecendo. Ele abriu a nossa mente. Aí é que está, Elson. Sempre que me pergunto qual o meu sentimento em relação ao Bolsonaro, é a mesma resposta. Gratidão. Dorme a Elis de Joinville. João Batista, Curitiba. Pois é, o Cleitinho é um bom senador. Sim, é um bom senador. E vai votar no Alcolumbre. Coisa complicada, né, Tchê? Vamos lá, bom dia. Pessoal, olha, quem puder contribuir com a gente, eu não vou dizer, não vou pedir por favor. Mas quem puder. Rapaz, lá no evento em Lisboa, Dona Elisabeth. Agora me lembro da senhora, Dona Elisabeth. Rapaz. Pois é, tenho duas primas na Suíça. É, agora eu sei quem é você, Elisabeth. Opa! Por onde anda a jornalista Elisa Robson? Está morando nos Estados Unidos com toda a família dela. Ela está trabalhando como... Ela está trabalhando numa creche. Todo mundo trabalhando. Obrigado, Dona Beth da Suíça. É, rapaz. Então vamos lá, vamos saudar você. É de Godoy. Alcolumbre será eleito porque os outros opções são piores. É o Renan Calheiros. Mas isso é uma estratégia. Essa é uma estratégia que o sistema faz. Olha, vocês não querem o Alcolumbre? Tem o Renan Calheiros. Aguinaldo Silva. Cadê você? Eu nem me lembro. Eu respondo tantas coisas aqui que passa muitas vezes... Eu passo por louco aqui, certo? Vamos lá. Estou de férias, então posso assistir. Que coisa bem boa. Então, essa foi a primeira notícia aí do lamentável seminário que estará acontecendo lá na Unicinos. Não há genocídio em Gaza. Não há extermínio em Palestina. Há sim uma luta contra uma organização terrorista. Isso é o Jornal da Cidade Online escrevendo e eu estou concordando. Vamos lá. Se eu, por acaso, passar uma pergunta de vocês, passar batido... Ah, tá. Era sobre a Elisa Robson. Ela e a família estão todos já com green card nos Estados Unidos. Vamos lá. Pois é. E olha só. Lembre-se da frase que eu costumo usar. Toda vez que você votar no menos ruim, você vota no mais ordinário. Você está entendendo? Toda vez que você votar no menos ruim, você vota no mais ordinário. Pois é, Maria Cecília Mamet. Eu vou dizer isso para vocês. Tanta gente... Ah, Alfredo, o que você vai falar sobre o eclipse do dia 8 de abril? Não tinha informação, não tinha opinião. Mudou alguma coisa? Pof! Cara, é esse sensacionalismo. Eu não sei se é porque... Continua seguindo. É o que eu queria que vocês entendam. Qual eclipse? Mudou o quê? E se vocês lembram que tanta gente... Ah, não, porque com a conjuminação da Lua com o Marte em Vênus, em Apocalipse, não sei o quê. Cara, e nada acontecia. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Aqui, se você começar a ler mais a Bíblia e escutar menos besteira, você vai entender mais do mundo. Exatamente, Marcos Lira. O rei está nu faz muito tempo, mas tem gente que não quer ver, né? Olha, eu falo para vocês claramente o seguinte. Por isso que às vezes vocês acham que eu sou... Por isso que eu acho às vezes, o universo, que as pessoas acham que eu sou insuportável, chato. Porque, por exemplo, ah, Alfredo, o que vai acontecer com o eclipse? Nada. O que vai acontecer com as declarações do Polio Carvajal? Nada. Aí, como eu vou lá e jogo um balde na água fria, as pessoas dizem, ah, não. Eu, por exemplo, sou cético em relação ao que pode acontecer por conta dessa briga do Elon Musk com o Alexandre Moraes. Mas as pessoas estão faturando PIX e tudo mais, criando elucubrações. O que eu sei? Vai dizer que o mundo todo não sabe que a Coreia do Norte é uma ditadura. Vai dizer que o mundo todo não sabe que Cuba é uma ditadura. Vai dizer que o mundo todo não sabe que a Nicarágua é uma ditadura. Renata Macedo, que legal, Pombal. Você é um estraga prazeres, né? É, rapaz, um abraço, Universo Zero de Anápolis. Então, as pessoas conseguem, sabe? Olha, meu Deus do céu, porque está vindo aqui o eclipse, durante o eclipse vai ter uma cópula lunar. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Olha, eu vou te contar. Aí eu sou um estraga prazeres, né? Sabe? Exatamente, Maria Auxiliadora, toda vez que você vota no menos ruim, você vota no mais ordinário. Sempre existiu eclipse. É, rapaz, fim de mundo, rapaz. Desde ontem que o Universo é o Universo, sempre teve eclipse. A única certeza que eu tenho é a volta de Jesus. É a única certeza que eu tenho. Por falta de opção para não votar na Dilmanta como senadora, votei no Pacheco, o mais ordinário. Exato. Passou uma mensagem aqui. A mãe do BN sobreviveu a muitos eclipses. Vamos lá. Então, as pessoas querem sensacionalismo. O que tem que fazer é oração. Tudo. Exatamente. Então, pessoal, essa é a primeira notícia referente à professora Elenara, aquela que não para. Tem notícias hoje fantásticas que eu vou passar rapidamente porque eu quero às oito horas fazer o comentário. Lula estuda rescindir os contratos com a Starlink e coloca em risco acesso à internet em regiões isoladas do Brasil. O Elon Musk já falou o seguinte, se o Lula rescindir os contratos, a Starlink vai manter o sinal. Simples. Essa é a questão. A questão é dinheiro. O Lula, por tudo que o Lula já roubou e desviou e destruiu. Olha o poder do Elon Musk. Né, Aldaíza? Um abraço. E eu que votei na desgraça do Cajuru. E eu que votei na desgraça da Leila e do Isalci. Então, vocês imaginam. Obrigado, Domingos Borges Soares. Muito, 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 muito obrigado. Estou esperando o Pix de vocês. O genocídio Yanomami. Está tudo aí, pessoal. Então, pessoal, quem puder contribuir com o Pix, nós... É, rapaz. Bom dia, verdade. As pessoas não gostam de ouvir as realidades. Tantas coisas mais graves é se preocupar, refletir sobre a nossa atitude aqui na Terra. Ai, vai ter o eclipse. Meu Deus do céu. Como é que eu faço para olhar o eclipse? O eclipse nem acontece no Brasil. E as pessoas e os jornais publicando, publicando, publicando. Jorge Luiz Stasiak. Ainda extasiado? Com a netinha? É, a piada foi brava. Essa aí foi brava, né, Jorge Luiz? Meu Deus do céu. Mas merece um Pix, né? Sejamos francos. O Jorge Luiz, extasiado com a netinha. E deve ser um barato, ser avó. Avô, avó. Minha irmã enviou uma série de coisas para fazer no eclipse. E ela enviou para ela tomar juiz e parar de votar no PP? É, um milhão de mortes de dengue. Tudo é tudo. E eu que votei na desgraça do mal. Eu votei no exalci e na Leila, pessoal. Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. É, Charles. Exalcia dose para mamute fazer o quê, né? Vamos lá. Saudades do Brasil. Margarete Fernandes, Maria Cecília. Um abraço para vocês. Eu, se ele vai invadir ou não. Aquilo é um maluco. Sem brincadeira. Até agora, eu acho que tem essa dor de ter errado o voto. Eu não sinto. Os candidatos que eu votei não ganharam. Sou pré-candidato ao Senado em 2026 no Distrito Federal. Minha estimativa de votos. 1.500 votos para o Senado. Porque eu não vou gastar dinheiro. Ah, eu não vou gastar dinheiro. Esse eclipse é de 40 em 40 anos. É que no passado não tinha celular. Já aconteceu no Brasil. Eu não sei nem sair, né? Eu sabe. José Luiz Gomes, que me assusta, eu passei com ser candidato a governador. E pode ser eleito. Vai ser eleito. Olha, com o apoio do Zema e do Lula. Eu que votei no calcinho apertado. A vergonha é um pouco. É bobagem, hein, senhorês? Então, pessoal, se o Lula cortar, todos têm direito de errar. Insistir no erro é coisa de petista, tá? Então, se o Lula não fizer, olha o que é. Essa nota aqui é para vocês verem como a gente tem que ter cuidado com o novo. A gente tem que, tem que, a gente precisa, sabe? Olha, eu falo para vocês, a gente precisa ter muito cuidado. Olha o que é que o novo, olha essa manchete. Tem horas que a Gazeta do Povo, eu digo para vocês, é hoje o melhor jornal do Brasil. Não é um jornal conservador. É um jornal, é um grupo que tenta fazer jornalismo. É isso que eu digo para vocês. Tenta fazer jornalismo. A dona Maria Lúcia Rocha, Toledo, mas da Itália... Não, teve muita gente que votou na Tronic. Eu? Oi, você sabe quem sou? Eu sou a Tronic. Olha, sou a senadora do Bolsonaro. Tem que ter muito cuidado. Olha aqui. Partido Novo. Olha só o título, que bonito. Partido Novo proíbe coligação com o PT e outros partidos de esquerda. Uh, que lindo, né? Aí você vai lendo. Ah, foi vedada a coligação, aliança com a Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV. E Federação Pessoal Rede. E onde é que está o PDT? E onde é que está o PSD? Onde é que está o PSB do Flávio Dino? É uma propaganda mentirosa. A gente tem direito a fazer avaliação. O que eu estou dizendo é que essa situação aqui é uma mentira do atual presidente. Eles não vão fazer o Eduardo Ribeiro. Onde é que está o PSB aqui? Alfredo, você quiser... Não, mas na época ela disse... Eu sou a Tronic. Alexandre Klein, Viguetes do... E o PP... Não, o Podemos. Podemos. Quer dizer... Quem o novo pensa que engana? Quem o novo pensa que engana? Isso que eu quero colocar. Concordo contigo, Armando Dias Tavares. Mas ditadura é ditadura. Cuba está nos coelhos dos Estados Unidos e é uma ditadura. A turma para para chegar. Alfredo, eles sempre deixam a porta aberta. Não, são falsos. Eu, inclusive, depois vou gravar um vídeo hoje para dizer quem acredita no novo. E cadê os outros partidos? O Podemos pode? O PSB pode? O PDT pode? É, Daniel Ivaninsky, eu não posso ler isso aí porque eu estou vetando, estou eliminando os palavrões do meu dia a dia. Mas é verdade, pessoal. Então, o novo quer enganar quem? Eu vou fazer hoje um vídeo sobre isso. Quem o novo quer enganar? Essa é uma questão que todos nós temos que começar a perguntar. Quem o novo quer enganar com essa jogadinha? Quem eles querem? Enganar a mim? Ou querem enganar a você? Essa é a questão. Não é, meu amigo Jário? Também a dona... Olha, a dona Elisabeth Ferrari Barbosa. Obrigado, dona Elisabeth. Antônio Wangler. Ah, não, Warnier. Opa, o óculos aqui. Então, quem o novo está querendo enganar? Quem ele está conseguindo enganar? Você ainda se deixa tapear pelo novo? Ai, nós não vamos. Está aqui o cara que diz que tem que se afastar do bolsonarismo, do Bozo, e não perdeu o voto dos bolsonaristas. Eu vou gravar esse vídeo hoje. Quem o novo pensa que engana? Vamos em... Temos mais aqui... Bom, aqui é aquela matéria que todos vocês já viram, né? Que foi motivo de riso e chacotas. Mas que segue ataques e chama Moraes de ditador que mantém Lula em coleira. Confesso para vocês que eu me lembrei da cena que eu vi na Praça do Comércio em Lisboa, da qual eu já falei aqui, onde duas mulheres andavam, uma com a outra pela coleira e a outra com as mãozinhas assim. Eu contei essa história aqui para vocês, hein, Ed Godoy? Vocês lembram que eu já contei essa história aqui umas três ou quatro vezes? Da minha perplexidade, doutora Suzete, diante da cena que estes olhos que um dia a Terra irá comer e que irão apodrecer e voltar biblicamente ao pó porque do pó vieram, eu lembro, eu falei que eu vi duas, uma garoa, uma senhora aí de uns 25, 28 anos e outra de uns 40, 40, 50 anos. Quem estava na coleira era de 40, 50 anos. E a mais nova conduzindo ela pela coleira e a mais velhinha com as mãozinhas assim caminhando como se fosse um cachorrinho. Então, tá aí, ó. Musk mantém ataques e chama Moraes de ditador que mantém Lula em coleira. É uma cena deprimente. É uma coisa bizarra. Isso é uma coisa que lembra as práticas de sadomasoquismo. E talvez o Elon Musk nem soubesse que o Lula já praticou zoofilia ou ele se insinuou que praticou zoofilia. Então, fica tudo no reino animal. Obrigado, Jorge Luiz e Stasiak. É surreal de mão, é demais. Mas essa foi a cena que ficou nos meus olhos quando eu vi essa mensagem ontem à noite. Aqui, bom, eu estou passando por algumas notícias do Brasil, só porque as pessoas reclamam que eu não falo do Brasil, né? Após que enterrou, acabou a campanha da Maria do Ossário. A campanha da Maria do Ossário está enterrada. Da mesma forma como a campanha do Boulos está enterrada em São Paulo, a campanha da Maria do Ossário, depois desse episódio aqui, está enterrada. O rapaz foi simplesmente perguntar para a deputada se eles iriam continuar passando pano para as agressões do filho do Lula contra a mulher dele. Opa, de Portugal, Margarete Fernandes. E o rapaz acabou levando umas bifas. Ele andou, o integrante Klaus Schur, do Movimento Brasil Livre, foi agredido no último sábado ao tentar questionar alguns militantes do PT e a deputada Maria do Ossário, durante o lançamento da pré-candidatura dela à prefeitura. O cara acabou. Fátima Clementino, acabou a campanha dela. Caiu no ridículo total. Robert Val, Thiago Belegarde, bom dia. Como é que tu tá, vivente? Como é que tu tá, vivente? Segue a votação, tudo indica, é, o Lula na coleira e nós no chicote. Tudo indica que o Sérgio Moro será absolvido. Bom, minha leitura, ele não tinha que nem estar sendo julgado. Eu, quando comemorei, é só pelo fato do traído estar indo para o Banco dos Réus. Minha visão é muito simples, o Moro não devia nem estar sendo julgado. O problema é que quando ele, à esquerda, fez o levantamento, eles pensaram, claramente, que poderiam botar o substituto, eleger. O candidato deles seria, o problema é que eles fizeram uma pesquisa com a Janja. O sonho de consumo do PT era eleger a Janja. Aí fizeram uma pesquisa interna que eu divulguei aqui, depois o Metrópolis confirmou. Bom, o que é que eles falaram? A Janja era a última opção. A penúltima era a Gleisi Hoffman. Quem aparecia em primeiro lugar era a Michele Bolsonaro. Segundo, Álvaro Dias. Terceiro, Paulo Dias, o menino do PL. Aí agora, né? Canas, São Paulo, Carlos Diris. Olha, eu, nesse momento, ainda não tenho partido. Porque eu vou ter que pegar um partido que não tenha tempo de TV nem nada. Porque esses partidos maiores, eles cobram de ti 2, 3, 4, até 5 milhões. Vaga de suplente na última eleição para o Senado no DF foi negociada por 2, 3 milhões mais tempo de TV. Pessoal, o jogo, olha... Janja me faz pensar na bomba de neutros. Exatamente, não vai ser cassado porque eles estão com medo da Michele. Por enquanto, eu não quero revelar ainda o partido, ok? Porque eu quero ainda continuar trabalhando como pré-candidato. Thelma Alves. Pessoal, quem puder contribuir, quem puder contribuir com o Pix, nós precisamos. Está feia a coisa, mas nós não vamos desistir. Tenho certeza que nós não vamos desistir. Então, vamos em frente aqui, vamos lá. E essa aqui? A Polícia Federal diz que não aconteceu nada naquela passada de mão, na importunação da baleia. Ainda assim, o Ibama está multando o Bolsonaro. Pessoal, é uma senha persecutória. Há uma necessidade. Há uma angústia por parte desse pessoal. Olha, falo para vocês com toda sinceridade. Há uma angústia para esse pessoal em criar algum tipo de problema. Seleu-me envolvendo o Bolsonaro. que vocês não imaginam, vocês não fazem ideia. Agora o Ibama multou o Bolsonaro. Ainda que a Polícia Federal tenha dito que não aconteceu. Não, não teve delito nenhum, não teve crime nenhum. Vocês conseguem entender o nível de insanidade que cerca esse pessoal? Vocês conseguem compreender o nível de irrascibilidade que domina esse pessoal? Virou paranoia, Tereza Cristina. Virou uma paranoia sem fim. Virou uma coisa de paixão. É realmente um estado para ser analisado por psiquiatra. Eu não sou psiquiatra. Eu sou jornalista. Sei que aqui na live temos vários, vários psicólogos. Eu não sei se tem algum psiquiatra em Ana Serra. Olha, a coisa virou assim uma obsessão. Virou uma psicose. O Bolsonaro move os sonhos, os medos e as fantasias desse pessoal. Olha, é uma situação que a gente observa que não consegue segurar. É muito ridículo, junto num só saco. É uma obsessão por Bolsonaro. Uma obsessão cotidiana. Eu fico, olha, é uma questão de internamento. Eu acho que a gente tem que rir. Nós temos que ter essa visão clara disso. Ah, Carlos Diniz, se eu te contar do PRTV, meu Deus do céu. Petista não pode passar uma vergonha. Tem que logo passar e passar e passar de novo. É ira misturada com inveja, com impotência. Você sabe que uma das situações mais vexatórias é a situação da confissão pública da impotência diante da realidade. Exato, Regiane. É, mas o que move... Eu penso que quem está com mais... A palavra para definir o que move a esquerda foi colocada pelo Walter Vieira Reis. Inveja. A esquerda vive de uma inveja que ela alimenta o tempo todo. Essa é uma situação verdadeira. É inveja. É, se o boneco... Se o Bolsonaro vender um boneco dele inflável, todo petista vai querer levar dois. Um para ele e outro para a esposa. Aí o Bolsonaro vai vender uns 12, 15 milhões. Que é mais ou menos a quantidade de petistas que tem no Brasil. Então, Daniel Ivanisky, eles têm uma obsessão, mas é uma inveja. Eles invejam o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é tudo aquilo que eles gostariam de ser e não tem nem capacidade e nem coragem de ser. Porque para você ser um Bolsonaro, você tem que ter capacidade e tem que ter uma definição de vida. Então, essas são situações que eu falo para vocês. Eu penso... Eu me filei ao PL, sei que vão... Não, mas o PL é o caminho, pessoal. O PL é o MDB dos dias de hoje, na minha opinião. A lei antimanicomial precisa ser revista no Brasil urgentemente. Exatamente, exatamente. Exatamente, Armando Dias Tavares. É por isso que eles abrem tantos processos. Vamos lá, Clide, Charles, Maria José, Maria José. Então, vamos lá. Vamos lá. Cláudia Cis, bom dia, bom dia. Então, vamos agora para o nosso comentário. Simbora, lembrar o seguinte. Lembrar para vocês o seguinte. Antes, eu quero lembrar a vocês o seguinte. Eu quero todo. Lembrar que nós precisamos do seu apoio. Pessoal, nós precisamos do seu PIX. Precisamos mesmo. Não estou implorando. Estou apenas pedindo para você, na medida do positivo que você contribui. Exatamente. Estou filiado ao PL até que tenhamos um partido conservador. Parabéns. É isso que tem que ser feito mesmo. Pessoal, quem puder contribuir, aqui nós não fazemos distinção entre quem contribui e quem não contribui. Quem está obrigado a contribuir são eventuais pessoas que vêm aqui para criar mensagens, digamos, esquerdistas. Vamos embora. Já oito horas. Vou só achar a vinheta aqui, tá? Ai, olha só que voz, hein? E agora com vocês, o comentário de Alfredo Pessoff. Mas é muito engraçado quando a gente troca de tela e às vezes escurece tudo. É uma situação que a gente precisa entender claramente que nós precisamos... A tecnologia nos faculta isso, tá? Mas não estou reclamando do equipamento. Pelo contrário. É uma graça. Eu agradeço a Deus por ter esse computador. que tem um computador de alta qualidade, que tem uma responsabilidade, que tem uma capacidade. Bom, hoje está acontecendo no Parlamento Europeu, em Bruxelas. Já começou, os brasileiros já estão indo por lá. O Alex Kanz mandou foto para mim. Passou a noite viajando do Reino Unido para Bruxelas. Mandou uma foto para mim, ele sentado na estação, esperando que fossem resgatá-lo. Então, qual é a importância dessas denúncias? Algumas pessoas, por vezes, colocam que essas denúncias não dão em nada. Outros, dia desses, questionaram, afinal de contas, o que adianta, o que adiantou aqueles deputados irem para os Estados Unidos? Pessoal, nós temos que denunciar a situação que está no Brasil, porque a mídia mundial, eu já fiz vídeo sobre isso, a mídia mundial é dominada pela esquerda. E por ser dominada pela esquerda, nós temos que trabalhar simplesmente o tempo todo, abrindo espaços. abrindo brechas, criando mecanismo de exposição. Vocês lembram quando aqueles advogados foram para os Estados Unidos para fazer a denúncia? Algumas pessoas querem retorno imediato. Vocês têm ideia de quanto tempo a esquerda ficou plantando, criando a imagem do Lula? A imagem do Lula veio sendo cevada no cenário internacional desde os anos 70. Então, hoje, o Lula tem esse impacto mundial, hoje, ele está se destruindo totalmente, mas o Lula foi construído ao longo dos anos. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ir fustigando, atacando. Os advogados foram para os Estados Unidos. Ah, não deu em nada. Deu. Depois foram os parlamentares. Não deu em nada. Deu. Agora estão vindo para o Reino Unido. Não vai dar em nada. Vai. Essa é a coisa. A esquerda, Valéria, a esquerda faz isso ao longo de décadas. Nós estamos descobrindo isso agora. Então, a entrada do Elon Musk muda essa correlação de forças, porque agora o sistema está numa sinuca, e a briga não é STF versus Elon Musk. A briga é George Soros versus Elon Musk. Isso que está em jogo. A verdadeira briga que hoje nós estamos observando é uma briga entre Elon Musk e George Soros, entre um que defende um conceito de liberdade e um que defende um conceito de submissão das pessoas aos seus ditames. Nós estamos começando a descobrir isso. Então, nós temos que entender claramente como essas coisas vão repercutir. Eu li aqui agora há pouco um post, acho que foi do professor Armando, que não dá para comparar a Nicarágua com o Brasil. Claro que não dá. Mas quando o Elon Musk escolheu o Brasil para campo de batalha, ele levou em conta uma série de fatores. O fato de ele ter os elementos nas suas mãos. O que o Elon Musk está fazendo é expondo o Deep State, o Estado Profundo, porque o Estado Profundo é dominado pelo George Soros. Eu quero que vocês tenham muito cuidado com a interpretação do que eu vou dizer. Mas o Elon Musk desceu. O Elon Musk entrou no Deep State para escancarar o Deep State. O Elon Musk foi lá e tirou o Twitter do Deep State para expor a podridão do Deep State. Observe que ele pagou um valor muito acima e ele agora está fazendo claramente o jogo. Eu tenho essa visão. Ele desceu no Deep State, pegou uma ferramenta... Cara, agora que eu vi que a gola está torta aqui, vocês tinham que ter me avisado, pô. Ele pegou a ferramenta do Deep State para denunciar o Deep State. Se ele quiser, ele tem todos os diálogos. Exatamente, é, de Godoy. Ele fez tudo isso. Ele foi lá com pinça. Então, olha só. Hoje o Elon Musk tem todos os diálogos que o Alexandre Moraes travou. Todos os diálogos dele. Essa é uma coisa. Agora, o Elon Musk é conservador? Não. Só que o Elon Musk sabe que se ele não fizer isso, ele vai ser engolido. O Elon Musk não é o homem mais rico, mas é o homem mais poderoso do mundo. Essa é a questão que eu vejo. O Klaus Schwab é da turma do George Soros. E o Elon Musk, que está apoiando o Trump, nunca apoiou. O Elon Musk sempre foi democrata. Na próxima eleição estará ao lado do Trump. Por quê? Porque o sistema cansou da esquerda. É isso que a gente precisa ter, sabe? Olha só. Claro, Silvia Maria. Silvia Maria, você acha que o Elon Musk... Quantos advogados você acha que o Elon Musk tem ao seu lado? Quantos advogados você acha que o Elon Musk tem ao seu lado? Isso é a primeira pergunta. Então, é uma guerra dos poderosos em busca de mais poder. Não vamos ser ingênuos. O Elon Musk, você acha que ele perde dinheiro se ele disponibilizar o sinal, como ele já falou, da Starlink para as escolas do Nordeste? A hora que o Elon Musk cortar o sinal da Starlink para os navios brasileiros, vão se guiar por o quê? Pelas estrelas? Quando pararem de fornecer, quando o Israel parar de fornecer componentes eletrônicos para o KC da Embraer, vai fazer o quê com aquelas carcaças? Agora, a questão do Elon Musk, tem gente mais rica do que ele? Claro, o cara da Amazon tem mais dinheiro do que ele. O dono, para quem não sabe, o Washington Post é do dono da Amazon, o Jeff Bezos. Mas quem tem poder, o poder, quem tem, chama-se Elon Musk. Quantos satélites o Elon Musk e Jairo Hout tem rodando por aí? Quantos? O cara criou um foguete que dá marcha ré. Então, observem o que vai fazer. O Elon Musk já está disponibilizando a Starlink num preço especial para brasileiros. e se ele achar que o Brasil está em guerra, ele disponibiliza gratuitamente. O que nós temos que ter é isso. Nós temos que entender. Nós temos que entender como é a situação. e ele está denunciando. Então, é isso que o Constantino está falando. Obrigado, Musk. Mas que agora o mundo sabe. E vai saber cada vez mais coisas. E vai saber cada vez mais situações. Sim, Rosemary, os generais são as garantias do Xande. Mas esses generais servem para quê? O dia que eles ouvirem o estouro de um taco, eles têm problema de diarreia. Então, o que eu quero que vocês entendam é que essa é uma guerra que está recém começando. Mas é uma guerra que nós temos que acompanhar sem clickbait. É uma guerra que nós temos que acompanhar através da leitura de muitas fontes. Sem sensacionalismo. Vamos entender o que está em jogo. O Alexandre Moraes não vai cair agora. Quem poderia colocar o Alexandre Moraes dentro dos eixos seria o Senado. Mas o Senado não vai fazer nada. O Rodrigo Pacheco tem interesses demais para arriscá-los por um ato de dignidade. Então, nós temos que entender como isso interfere. O que nós podemos... O que temos que fazer? Continuar lutando. Continuar trabalhando com a informação. Continuar do nosso jeito todos os dias. Aprendendo. Eu não estou aqui para ensinar, para dar aula para ninguém. eu estou aqui para, junto com vocês, descortinar cenários. É isso. Mas a maioria do generalato, a partir de coronel, talvez eles nem estejam tão preocupados em virar general. Eles querem virar adidos militares pelo exterior. são 21 satélites. Não tem nenhum país do mundo que tem tanto satélite em órbita. Essas são coisas, Marta Santos, que as pessoas têm que entender. O Musk abriu as portas e está expondo a podridão. Ele está expondo a podridão do Deep State. Lembre-se, é uma palavra feia, mas é preciso entender. Agora, o que o Elon Musk está fazendo? Olha, o que o Elon Musk está fazendo? Na minha opinião, sempre. O Elon Musk está fazendo o seguinte, ele está coletando dados para ter a inteligência artificial mais próxima do mediano das opiniões dos seres humanos pelo mundo. É isso que nós temos que ter. O Rodrigo Pacheco, esqueçam. Esqueçam o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco não tem dignidade para isso. Então, Elon Musk, é, Elon, né? Elon Musk, o bilionário que comprou o Twitter para libertar o passarinho azul, aprisionado, resolveu questionar Alexandre Moraes. Quando o Elon Musk comprou, contratou, comprou o Twitter, ele pagou um valor muito superior ao que valia. Mas ele precisava para entrar no Deep State, porque ele seria destruído pelo Deep State. Então, eu quero que as pessoas entendam esse fator. O Rodrigo Schelp, com quem eu não concordo, mas ele falou, a casa, o embate entre Musk e Moraes é briga de cachorro grande e não terá vencedor. Nem Musk vai para a papuda, nem Moraes vai sair de onde está ou deixar de fazer o que Moraes faz como juiz. Quem pode fazer isso é o Senado. Mas haverá, mas haverá uma pressão externa. Essas são questões que nós temos que entender como esse jogo assumiu um gigantismo fantástico. E aqui tem uma matéria também da Gazeta. Veja quais países já proibiram o Twitter. Vocês sabem quais são os países que proibiram o Twitter? Olha, China, Irã, Vietnã, Rússia, Turquia, Turcomenistão, e aí vai, são esses. São esses que são os países são esses países que não têm Twitter. O Brasil quer se igualar a eles? Eu não acredito. Eles podem tentar regular as redes sociais. Cláudia Furlan, bom dia. Luiz Madeira, bom dia. O que nós temos que ter são só democracias pujantes, né, meu amigo Luiz Madeira? Eu já mandei um abraço pro Jairo Halt, eu vi o Carol passando por aqui, tem um outro rapaz aqui de Floripa também que eu queria mandar, o Donizete Madeira, às vezes passam pessoas aqui se eu mandar abraço, eu volto. para trás. Então, a Rússia, inclusive, tem leis para limitar o uso do VPN. Então, essas coisas aí, olha na companhia de quem o Brasil anda. Esses são os parâmetros da esquerda brasileira. Você observa que nem Cuba proibiu o Twitter, nem Cuba, pessoal. ou seja, nós estamos bem organizados, não é? É urgente, dona Aldaci, é urgente termos paciência e continuarmos nos informando, trabalhando pela informação o tempo todo. Esse é o nosso grande desafio, termos termos paciência para continuarmos fazendo o nosso trabalho cotidiano. O PT, o governo do Brasil não condena o Irã, pelo contrário. O principal avalista para a entrada do Irã no BRICS foi o Brasil, pessoal. É! Um país onde gay é enforcada em praça pública, lésbica é presa e é estuprada e depois é enforcada, esse é o país. Esse é o país, pessoal. Então, nós temos que ter essas visões claras. Por que que o dificilmente o STF? O STF pode regular as redes sociais, mas ele não, eu não acredito que vá bloquear o X. É, só o STF tem 2,5 milhões de contas. Pessoal, o Instagram não gera credibilidade nenhuma. Você posta uma coisa no Instagram, tem 100 mil curtidas, não faz nada, não gera nada. O Lula tem 8 milhões de seguidores no Twitter. O STF tem 2,3, 2,4. Eu acho engraçado que os jornalistas de esquerda xingam, criticam o Twitter, mas estão lá. Você acha que Vera Magalhães teria alguma referência, algum impacto no mundo real se ela não tivesse vida no Twitter? Essa mulher só tem vida no Twitter. O Noblar, para falar aquelas baboseiras dele, da vovó Mafalda, onde é que ele encontra? ele precisa do Twitter. Vocês acham que vão suspender? Não! Isso simplesmente nós temos que observar. O processo, Ronaldo, você tem toda a razão, o processo de mudança não é um processo lento, não é um processo rápido. Processo de mudança. Quanto tempo eles demoraram para gerar esse caos? 100 anos? Nós estamos desmontando eles rapidamente. Vocês acham que esse esquema todo, Rudiuken, só o esquema das urnas eletrônicas começou a ser montado em 98, pessoal? Como é que vocês acham? Vocês acham que nós estamos conseguindo desmantelar rapidamente? agora, demorará um tempo até que tudo caia. Pois é, você não tem mais... Olha a quantidade de brasileiros que tem. Olha onde é que a Globo dissemina seus fake news. É via Twitter. Essa é uma verdade. Exatamente, Alexandre. Olha como é que é. Quando perder o selinho azul, nós vamos sair, vamos sair, não saiu ninguém. No Irã, as mulheres valem menos do que os animais. Sou mineiro e nas eleições de 18, a desculpa foi que era para a Dilma não ganharam, votaram no Pacheco. Exatamente. O grande problema é esse, Carlos Dirias, toda vez que você vota no menos ruim, você vota no mais ordinário. Então, nós temos que, olha, o desmonte do caos está muito mais rápido mesmo. Nós temos que entender isso. Não, com certeza, Ed Godoy, manda eles saírem, não vão fechar o Twitter. O que eles vão fazer, o que eles irão fazer, é recrudecer o controle social e outras coisas, mas... Mas o Elon Musk, ele tem um princípio, ele não pode tirar, querer liberar de tirar, é que nem nós aqui, nós tiramos, nós tiramos os desafetos. Eu fui bloqueada por 24 horas no Twitter porque chamei a Vera Guimarães. Então, isso tudo vai acontecer, pessoal. Esse é um processo irreversível, esse é um processo que não tem retorno, esse é um processo que eles sabem que eles perderam. Não interessa quanto tempo vai demorar, talvez tudo isso se acelere enormemente, pessoal, sabem quando? Quando da eleição do Trump. Porque aí virão retaliações econômicas, aí virão retaliações comerciais, aí virão retaliações diplomáticas. ou o Brasil está achando que com o Trump vai ser a mesma coisa? A Europa toda está se preparando para a volta do Trump. O Japão está se preparando para a volta do Trump. A Austrália está se preparando para a volta do Trump. O Putin está se preparando e o Brasil acha que não vai acontecer nada. A China está repensando seus investimentos no México por causa da volta do Trump. E o Brasil acha que não vai acontecer nada. Esse é um dado que eu considero fantástico. O mundo todo está se preparando para a volta do Trump. E o que isso pode impactar? Agora, em compensação, do outro lado, ninguém está aí. Olha como isso é uma coisa no Brasil. Eles acham que não vai acontecer nada. A turma do Lula acha que não vai acontecer nada. O mundo todo está ciente de que com a chegada do Trump, com a volta do Trump ao poder, a giripoca vai piar, mas a turma do Lula, a turma da esquerda, a turma do sistema, a turma do Deep State no Brasil, acha que não vai acontecer nada, que está tudo bem. em que mundo esses caras vivem? Em que mundo esses caras funcionam mentalmente? É isso que eu queria que as pessoas me falassem, em que mundo essas pessoas estão vivendo? Porque os cenários estão todos aí, os cenários estão postos. vocês verão daqui um pouco, as pessoas na Europa estão estudando como ficará a situação da OTAN e tudo mais, e no Brasil a esquerda acha, não, o Trump sabe como é que é? Não, pessoal, é urgente ter paciência, é urgente não desistir, é urgente continuar fortalecendo a nossa luta, o nosso trabalho e a forma como nós lutamos. Prepare-se, a vitória do Trump, vocês viram que só num evento ele solito, não sei se vocês acompanharam, ele arrecadou mais de 50 milhões de dólares para a campanha dele, enquanto que o Biden teve que juntar três ex-presidentes, ele solito, e aí o Biden juntou 25 milhões de euros, de dólares, agora o cara solito juntou 50 milhões de dólares, e as pessoas acham que isso não vai ter impacto no cenário nacional, ele já avisou, e eu digo para vocês, o Trump que voltar em 2025 será conservador, o Trump que chegou ao poder em 2026 era um outsider, hoje o Trump tem uma, eles não chamam de Deep State apenas, eles chamam do pântano de Washington, você acha que hoje o Trump manteria um falte, um falso, sei lá o nome dele, no comando da parte médica? Rapaz, então tenha ciência disso, a briga é longa, o desafio é longo, mas o desafio tem que ser enfrentado, Hermes Magnus, meu amigo, tudo bem com você? Opa, me pergunto, isso todo dia, Alfredo, não devemos esquecer do plano da esquerda latina, não está mais, Carlos, o plano da esquerda da pátria grande já foi para o saco, o Paraguai não entra nesse plano, a Argentina não entra nesse plano, a esquerda vai perder o Chile na próxima eleição, a esquerda que era favorita no Uruguai, agora que descobriram que o Yamandu, que era o candidato favorito, dormiu com uma trans e deu uma surra nela depois, também perdeu o favoritismo, tiraram ele do foco, mais ou menos o que aconteceu com Boulos em São Paulo, o Peru, a esquerda está se esfarelando, na Colômbia, o Petro está enfrentando problemas seríssimos, vamos observar, não vamos ler pela esquerda, vamos ler o noticiário por aquilo que vai acontecendo, a pátria grande hoje é uma grande porcaria, então nós temos que fazer essa leitura com cuidado, a Globo, a Lesbalo, a Globo continua mandando no Brasil, aí o Tom Cardoso, a gente lê que Trump vai ganhar, não, vai ser difícil o Trump ganhar, vai ser uma briga, tremendo, só para vocês terem uma ideia, as pessoas não falam, mas o Canadá está por aqui com o filho do Fidel, as pesquisas no Canadá colocam o Partido Conservador de volta ao governo, ao poder lá, é isso que a gente precisa entender, vamos pegar outras fontes de notícia, e aí nós vamos conseguir, não, eu não concordo contigo Urbude, você sabe disso, a esperança não é a última que morre, a esperança é a única que não morre, morro eu, mas a esperança renasce em outra pessoa, desculpe, sem querer, sem querer dar lição de moral em você ou de espiritualidade, nem nada, claro, mas o Carlos Diniz, o que foi que o Nicolas falou? nós não temos o direito de não ser pelo menos tão persistentes quanto o nosso inimigo, observem isso, rapaz, eu gosto do, eu gosto do, porque o Ricardo, você não é realista, você tem uma percepção de que a parte negativa da tua vida é importante para você continuar vivendo, eu respeito, mas eu sugeriria que você lesse mais a Bíblia, sem brincadeira, tá Ricardo? Eu não vou responder para você, mas eu sugiro, eu sugiro muito que você leia a Bíblia, Ricardo, porque me parece que o teu problema chama-se desesperança, pelo que eu vejo, o teu problema chama-se falta de fé, com esse discurso aqui que você faz, esse é um discurso bom para você fazer em grupos de negativistas, a esperança nunca morre, nós morremos, mas a esperança renasce, Valdiré e Polvo, a mídia não está sabendo o que fazer, não sabe o que fazer, o que eu quero é isso que as pessoas entendam, é porque é muito fácil ser negativo, ah, não vai dar em nada, ah, meu Deus do céu, não vai dar em nada, é melhor mesmo não dar em nada, sabe como é que é, não vai dar em nada, obrigado, Fernando Luiz Freitas Rodrigues, Capão do Leão, então, o que nós temos que ter é a percepção do trabalho, né, Valdir Neipaiva, do trabalho cotidiano, pessoal, se eu não tivesse convicção, Rosimar, se eu não tivesse convicção, o que me motivaria a acordar todo dia de madrugada, quatro horas no horário do Brasil, todo, 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 todo dia, não é esperança, é confiança, é, então, pessoal, isso que nós temos que ter, nós temos que ter confiança, por quê? Porque as coisas estão andando, quem era, pessoal, todos os ministros do STF foram postos pelos senadores, todos, o problema é o STF e os senadores, senadores, exatamente, a esquerda não é pessimista, vocês agem no conta-gotas, pessoal, quando o, quando o Lula perdeu a eleição para o Collor, eles montaram um governo paralelo, viram que era besteira, saíram e foram se reestruturar, curar suas feridas, olhando para frente, no nosso campo ainda tem gente esperando o código fonte, antes de lutar já se sente derrotado, exatamente, rapaz, eu posso, o meu time pode estar perdendo de 4 a 0, 5 a 0, 47 minutos segundo tempo, tendo um pênalti contra, eu vou acreditar na virada, é isso que nós temos que ter, exatamente, Jesus Cristo é o vencedor, oremos pelo Ricardo, é muito negativo, ore Ricardo, ore mesmo, nós temos que ter a percepção da vida, a vida, olha, eles nos enterraram, mas não somos sementes, e sementes renascem, olhem, tem tantas parábolas na Bíblia, para você se guiar, para usar como parâmetro, tanto, eu me emociono quando falo da Bíblia, exatamente, Hebreus, vamos lá, eu não gosto, eu não lembro das passagens, mas Hebreus 11, vamos lá, vamos ler junto Hebreus, só para, vamos ver aqui, Atos, Efésios, não, Hebreus, onde é que é Hebreus aqui, eu não sei os livros da Bíblia não, quem sabe é a moça do café, a ordem dos livros da Bíblia, vamos ver aqui, eu vou descobrir, Hebreus, Hebreus 11, o que que está escrito em Hebreus 11, deixa eu ver aqui, onde é que está Hebreus aqui, Alfredo, Alfredo, meu Deus do céu, Hebreus, então tá, Hebreus, já achei onde é que está aqui, vamos lá, essa minha Bíblia aqui, rapaz, eu vou ler para vocês, podem sair da sala quem não quiser escutar, não tem problema, Tessalonicenses, Timóteo, Hebreus, olha aqui, o que é que eu, o que eu quero ler para vocês, que está marcado na minha Bíblia, aqui, oh meu Deus do céu, Hebreus 11, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, pessoal, foi pela fé, e o que é a fé? a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, esse aqui é um balizamento meu, então, pessoal, não sou pregador, não sou pastor, não sou teólogo, não sou, sabe, sou um cristão, e nunca decorei esse versículo bíblico, mas eu sei ele, e Deus está agindo, vamos lá, Cristo é a certeza, a certeza é a esperança, vamos lá, Deus caminha, caminho, verdade e vida, vamos lá, não, não é, não é, não é, não é, Mauro Chaves, não é acordar de velho, não, se eu pudesse, quando eu, no domingo, eu durmo, não, 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 Mauro, Mauro, no domingo eu durmo até o nariz assoprar, não é acordar de velho, não, se eu pudesse, eu acordava todo dia às nove horas da manhã, mas não tem como, olhem para a esquerda, ruindo do mundo, mas sabe, e também, algum esquerdista fala dos roubos do Lula, não, então falando que o Elan é antigo, ah rapaz, só falta isso, exato, se o Elan é anticristo, quando Deus manda até o diabo obedece, botafoguense, Biden, é, então é isso, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim de poder, amor e confiança, tá pessoal, então vamos, vamos olhar, olhar muito bem, exato, por que que eu vou desistir, né Walter? Cristina, sejas bem-vinda, aqui a gente mistura, tudo, tá, quem não, quem não está, quem não está, quem não está acostumado, não, é, aí eu vou voltar a falar Elon Musk, tá, porque está tanta confusão, eu vou voltar com Elon Musk, eu não estou falando em inglês, estou falando em português, então é Elon Musk mesmo, vai ser Elon Musk, chega, sabe, já que vocês estão tão incomodados, vamos lá, vai ser Elon Musk, tá bom pessoal, então essa é, bom, bom, se eu te envergonho, eu não pedi para você se orgulhar de mim, Cristina Alves, um abração para você, é isso, agora, o Elon Musk, está contribuindo, para divulgar mundialmente, entendeu, de Elon Musk, tá, Carlos Dias, o nome do cara é Elon Musk, Musk, ah, variedade, o tio Elon, Dodô da Bahia, meu irmão, vamos lá, que está escuro, apretou o olho da gatiada aqui, e aí, guerra entre Elon Musk e Alexandre Moraes, ganha repercussão internacional, está hoje o mundo todo, aí, aí, o Tom Cardoso, o Musk fez o Elon, exatamente, não tem que desistir, é urgente termos paciência, a fé e resiliência, todo mundo, todo mundo, usa Starlink, salve, Moche Vieira, é Marlene, assim você me envergonha, ué, estou pouco me lixando, papai sabe tudo, sempre vem aqui, encher, é, então, pessoal, está aí esse quadro, e essa guerra vai longe, e aqui, para encerrar as notícias, o Brasil lá fora, é só notícia ruim, fora, aqui fora, exatamente, Cláudia, ele já teve, o mundo todo, agora já sabe, é o título de hoje, ditadura, agora o mundo já sabe, 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 o que é Walter Vieira, que as pessoas sonham com o Bolsonaro, não conseguem chegar no Bolsonaro, e vem me agredir, não tem problema, nós somos um músico que preuzou na sua, ô, gostei, Dodô, tudo vai se revelar, pessoal, ou você acredita em Deus, ou acredita no Lula, esse cara aqui, olha o que ele faz, ele está querendo flertar, ele está querendo flertar com os cristãos, pessoal, mas eu quero mostrar para vocês, e eu vou fazer isso todo santo dia, é importante, Dodô, olha aqui, vamos lá, para quem, para quem está com saudade do Lula, faz o Elon, pessoal, o Lula cristão, olhem aqui o Lula cristão, velhinha Góes, olha aqui, presidente, caô, cabecele, caô, cabecele, caô, cabecele, ninguém vence a força de Xangô, e você, por ser um homem de Xangô, você, enfrentou, o que muita gente não enfrentaria, a injustiça batida na porta, a dor sofrida, e as noites na prisão, mas Xangô, teu pai, te segurou, te segura, porque o meu povo de terreiro, teve vez, quando você foi presidente desse país, agô, caô, cabecele, peraí, cutu, cutu, não, ninguém vai cutucar, não, e a Xe baixaria é isso, tá, agora eu vou colocar para vocês, escutem daqui um pouco, ele vai, olha, pesquisem sobre São Pilintra, Pilintra, pilantragem, ok? Nós carregamos presidente, a força das minhas antepassadas, e dos meus antepassados, foi muita peia, para a gente chegar onde a gente chegou, e a gente vai mudar esse país, e aí, em nome do meu povo, da Umbanda do Ceará, eu lhe entrego, Zé Pilintra das Almas, um grande médio, Zé Pilintra das Almas, ok? Eu vou botar esse vídeo aqui, todos os dias, para os cristãos, lembrarem quem é o presidente, que está no comando do país, não quero divisão, mas quero lembrar que o Lula, é do lado de lá, não entendo? Então, olha aí, mestre, curador, eu tenho um pai, e ele é um grande juremeiro, aqui dentro do terreiro, quando vem para trabalhar, seu Zé Pilintra, meu amigo verdadeiro, e também bom companheiro, aqui em qualquer lugar, vocês entenderam? Então, eu vou trazer aqui, eu vou trazer aqui, todos os dias, para as pessoas, lembrarem, quem é, o novo cristão, ou você é cristão, ou você não é cristão, pessoal, ou você tem útero, ou não tem útero, ou você é x, x ou x, y, eu estou cansado de escutar cristão dizer assim, não, não, nós temos, rapaz, respeitar, é entender as diferenças, respeitar é aceitar, é compreender e aceitar, mas não é se submeter às diferenças, é, rapaz, para o evangelho, claro, claro que estudam, vocês acham, que o demônio, não sabe, não conhece bem a bíblia? Vocês estão achando que não conhece, não? Eu acho que vocês, olha, 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 Zé Pilitra, está aí, então, lembre-se disso, e lembre-se também de fazer o Pix para a gente, tá? Obrigado, Gerson de Ramos Sebagi, muito obrigado. Então, vamos em frente, temos bastante notícias, ai, 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 pessoal, agora vem um problema sério, eu agora, eu agora, vem um ciclo de três matérias, que eu quero que vocês entendam, como isso, a turma do amor, Verinha, presta atenção nessas três matérias, porque essas três matérias, estão deixando a esquerda, e a teologia da libertação, de pernas para o ar, Cláudia Furlan, preste bem atenção, Lisiane e Fioravanti, as três matérias a seguir, o Vaticano, olha só, essa matéria aqui, depois eu vou gravar um vídeo sobre esse assunto, o Vaticano, o Vaticano, olhem o que o Vaticano definiu ontem, no novo documento da igreja, o Bergoglio está sentindo o calor do mármore, nas proximidades, olhem aqui o que vem pela frente, passem adiante isso, o Vaticano disse, que as cirurgias de ressignificação sexual, ou mudança de gênero, não é mudança de gênero, gênero vai ser sempre x, 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 y, mas ele disse o seguinte, que aquelas cirurgias, que as cirurgias de confirmação de gênero, e a barriga de aluguel, são contra, são contra a dignidade humana, que isso aqui é tudo que a esquerda defende, pegou, olha, pegou de pau, pegou de pau, ninguém, a esquerda não sabe o que está fazendo, fazer, antigênero, a igreja católica está antigênero, e aqui, o Vaticano condenou a barriga de aluguel, presta bem o seguinte, o Vaticano condenou a barriga de aluguel, a mudança de gênero, e voltou a atacar o aborto, eu quero que vocês prestem atenção, opa, malhado, meu amigo malhado, que legal te ver aqui, Sidmar Madeiro, legal, ver você por aí, pessoal, vamos para o VPN, então vocês estão observando, o que está, vou passar os três links para vocês, são dois, na verdade, porque isso aqui foi só uma materinha para dizer o seguinte, que a teoria perigosa, Vaticano antigênero, mas o bispo vai ao evento LGBT, porque, então, vamos tirar essa matéria daqui, agora, olhem aqui as três matérias, o Vaticano, disse que as cirurgias de confirmação de sexo, e a gestação, e a barriga de aluguel, atentam contra a dignidade humana, e mais, questionou os limites do aborto, e a Casa Branca, agora, ficou de pernas para o ar, Casa Branca, responde depois que o Papa Francisco, condena a teoria de gênero, afirma o apoio de Biden, a comunidade trans, o Papa Francisco, denunciou tentativas de negar diferenças sexuais, entre homens e mulheres, exatamente, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, enfrentou questões sobre a declaração do Papa Francisco, condenando a teoria de gênero, na segunda-feira, e firmando em última análise, o apoio de Biden, à comunidade transgênero, um repórter pressionou Jean-Pierre, relativamente ao documento do Papa, de segunda-feira, que afirma formalmente, expande a afirmação da Igreja Católica, de que as tentativas de alterar o gênero, imutável de um indivíduo, são, em última análise, tentativas equivocadas, de brincar de Deus. Pessoal, isso é uma mudança, de parâmetro, filha da mãe, é, está aqui, eu vou passar para vocês, essa aqui é uma matéria mais longa, certo? E uma matéria que coloca muitas questões, uma matéria bem ampla, o sexo biológico, sabe? E aí, uma matéria muito interessante, é um 180 completo. segundo o link, o Vaticano condenou a maternidade, barriga de aluguel, a maternidade subrogada, chama-se barriga de aluguel, a mudança de gênero, e voltou a questionar o aborto. Eu acho que a chegada é o cheiro do enxofre. E, por fim, a matéria da reação da Casa Branca. A Casa Branca ficou sem saber o que fazer. A Casa Branca ficou zuretinha. Vocês viram que aquela coisa da comunhão para os casais gays não funcionou. Não foi aceita pelos bispos. Há um renascer do pensamento conservador. rapaz, ele deve ter sido deixado de joelhos em cima do milho atrás da porta. Pois é, o Papa Chiquinho, Joaquim, abandonou o Biden. Eu acho que o Papa sentiu outras pressões, não só da morte. Ele sabe, né? Exatamente, Silva. Deve estar sentindo o fungado capiroto no cangote. Ele sentiu que a igreja, eles estavam querendo levar a igreja para um lado e os fiéis querem a igreja para o outro lado. O mundo é conservador, pessoal. Então, fica aí os três links para vocês. e as mudanças nos Estados Unidos são muito fortes. Eu quero agradecer a vocês, quero agradecer muito. Nós passamos de mil joinhas. Até o momento, nós passamos de quatro mil pessoas já na live. É um número... Eu falo sempre para vocês, o nosso patamar é entre três e cinco mil. Pode, num dia como ontem, nós teremos atingido dezessete mil pessoas. Beleza. Mas o nosso patamar é três a cinco mil. Agora, o que eu gostaria mesmo de lembrar a vocês é a importância que tem da sua contribuição, pessoal. Da sua contribuição é muito importante. O seu pix é o que mantém o nosso trabalho. Agora, claro, tem canal que não pede pix, tem canal com gente mais simpática do que o Alfredo, mas nós aqui pedimos pix porque é a forma de manutenção do nosso canal. Se você puder contribuir, todas as chaves continuam ativas. Nada aqui é passivo. Nada aqui é mais ou menos. Aqui, o coração arde e a chapa esquenta. Então, quem puder, quem estiver em condições de contribuir, nós muito agradecemos. deve-se estar sentindo o fungar. É o discurso de alguns. Porque tinha, por conta dessa questão do vai e vem do Papa, vocês viram que tinha bispo já. Teve um bispo lá da Itália, um padre lá da Itália que estava pedindo que os migrantes invadissem as casas. O outro lá pedindo que os cristãos que morassem, que tivessem um quarto em sua casa, cedessem esse quarto para pessoas necessitadas. Então, a coisa foi indo num patamar. Rúbia! Brigadaço, Rúbia! É isso que a gente tem que ter. Eu não sei o que aconteceu com o rapaz lá, não, mas eu sei dizer que foi uma mudança total, total, dona Rúbia. Foi um, foi aquilo que os sociólogos chamam de Veltanchão, foi uma conversão de mundo. Ele deu um cavalo de pau de 180 graus, só não vai, só não vai fazer um cavalo de 360, conforme disse uma jornalista há um tempo atrás. Tá, pessoal? então, vamos em frente, quem puder. Não, não tinha mais como esticar a corda. A igreja está perdendo devotos, ninguém aguenta tantos absurdos sendo ditos em nome de Deus. Exatamente. Então, tá, e lá nos Estados Unidos, em breve voltará a chover nos ossos da Serra Maestra, organização de atletismo universitário, isso é nos Estados Unidos, enquanto que o Biden reitera apoio à comunidade trans, olha o que está acontecendo. Ed Godoy. Pois é, eu não sei o que houve, mas eu creio que ele percebeu que ele estava indo por um caminho sem volta. Organização de atletismo universitário proíbe atletas trans de participarem de esportes femininos. Ok? Associação Nacional de Atletismo Intercolegial proibiu atletas transexuais de competir em esportes femininos. Essa decisão é de ontem, segunda-feira. O Naya diz que apoia uma competição justa e segura para todos os estudantes atletas e que o título nono garante que haja oportunidades separadas e iguais para atletas femininas. querem fazer competição trans, que vão para a competição trans. Né, Dona Rúbia? Essa é uma verdade. Obrigado pelo seu pique semanal, Dona Rúbia. Muito, muito obrigado mesmo. Quem puder contribuir. Exatamente. Então, deixa eu só copiar aqui para a Dona Valéria. Também para vocês que daqui uns dias, pessoal, logo, olha, é só uma questão de eu me ajustar. O meu dia tem apenas e tão somente 24 horas. e por ter apenas e tão somente 24 horas, é que eu não consigo fazer tudo o que eu gostaria. Logo, logo, todos esses links estarão disponíveis seguindo uma sugestão do meu amigo Alexandre Maliado. Logo, logo, nós estaremos ativando o nosso site. O site já está pronto, pessoal. O problema é que está faltando só tempinho e um pouco de plata para a gente começar a colocar em dia. Esse é o site do debrasilia.com.br. Mas estamos trabalhando. E logo, logo, nós vamos ter o nosso... O site já está pronto agora. não está pago, mas está pronto. Olha como é que... E aí, aqui nós teremos um espaço para publicarmos em todas as edições, publicarmos um link com os links do dia. vamos fazer isso com muita alegria, com muita satisfação. É investimento. Quando você contribui, é isso que eu quero falar para vocês. Quando o canal de Brasília, nós não investimos... esse casaco aqui, que é bonitaço, pô, é da Volvo, não sei nem de onde é que é isso aqui. Men's Wear, cheio de botãozinho e cheio de caspa. O que que acontece? São presentes, eu ganhei esse casaco. Verdade. Então, nós logo, 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 nós estaremos implementando. E aqui haverá o link, um arquivo para vocês acessarem todos os links. Isso foi uma sugestão do Alexandre Malhado. O nosso queridíssimo Alexandre Malhado sugeriu e agora Alexandre Malhado começa a se tornar realidade. Exatamente. está aí o Alexandre Malhado, olha só como é que está. É, o Alexandre Malhado, eu acho que a mudança de atitude do anticristo é mero cagaço. Oi, não posso falar palavrão. Alguém, é, alguém deve ter chamado ele na chincha. É, rapaz. Olha aqui, o Alexandre, então logo, logo nós teremos aqui, as pessoas irão ter possibilidade de acessar diariamente o link. A sugestão foi tua, Alexandre Malhado. Isso foi uma dica do nosso amigo Alexandre Malhado que sempre nos acompanha. medo intenso. tá bom. Esse é o meu amigo Alexandre Malhado, a verdade liberta, mercenários trabalham para tiranos, não podem ser chamados exércitos, veja a Venezuela, exatamente. Bicho papão lavou os pés deles e não devolveu as sandálias. SOS, alguém está te ajudando para buscar anunciantes? Não. aqui eu não tenho como buscar anunciantes, mas nós conseguiremos, tá? Então, pessoal, logo, logo nós teremos o nosso site. Já está pronto, agora falta operacionalizar. Então, enquanto que o atletismo proíbe mulheres trans, Valéria, a NCA ainda não tomou a sua decisão. A NCA enfrenta apelos para proibir atletas trans de competir em esportes femininos após a decisão da Naya. Então, está aí para vocês terem a outra associação ainda ainda não não aceitou o óbvio, né? Então, aqui está mais um link aí para vocês. Virgínia Ocidental, há uma cruzada contra o ativismo. Lá na Virgínia Ocidental, ela está reprimindo os que adotam a a DEI. O estado da Virgínia Ocidental proibiu quatro grandes instituições financeiras de celebrar contratos estatais no valor de dezenas de milhares de milhões de dólares sobre suas políticas ambientais. Há uma negativa. Há uma... olha, vamos absolutamente apoiar nossas indústrias aqui em combustíveis fósseis. O Biden cada vez mais isolado. E você, já comprou o seu carro elétrico? Vamos agora entrando aqui nas notícias, olha, começando, nós seguimos um mapa mais ou menos o seguinte, tudo pra mim começa em Israel. É a minha opção, tá, pessoal? Por quê? vocês entendem, não preciso explicar, ou querem que eu explique por que o noticiário todo de um noticiário verdadeiro começa por Israel. Lá está a raiz da nossa cultura judaico-cristã. Então, por isso que eu começo por Israel. Se eu acreditasse... Dei, Dei é... é uma sigla que fala sobre esse politicamente correto. O Dei é um conceito de diversidade, equidade e inclusão, tá? esse é um conceito que foi muito definido por eles, né? Tá certo? Desculpa, tá, pessoal? A garganta pena por vezes. Eu estou tentando voltar aqui para o arquivo, para a página para eu poder continuar com o noticiário porque demora às vezes um pouco para mudar de uma página para outra por causa da sobrecarga do computador. Mas logo, logo nós estamos de volta. Bom, então vamos destacar o seguinte. Ataque aéreo é... Ataque aéreo das Forças de Defesa de Israel derruba chefe do Gabinete de Emergência do Hamas no centro de Gaza. Lembre-se o que o Shinbit e o Mossad avisou. Todos os dirigentes do Hamas são alvos. Todos. E o Hamas vai fazer isso. Vai fazer isso, podem ter certeza. já começou. Netanyahu assegurou que já existe uma data para invadir Rafa. Estados Unidos nós não queremos, não sei o que, porque é a questão da esquerda norte-americana. Mas o Netanyahu tem pressa. O Hamas diz que a proposta israelense não atendeu as demandas palestinas, mas está sob revisão. qual é o problema do Hamas? O Hamas não pode aceitar o fim da guerra. O Hamas não pode aceitar Solange Bobsi sob nenhuma hipótese, em hipótese nenhuma, que a guerra tenha fim. Se a guerra acabar, acaba a fonte de renda e de financiamento do Hamas. bem entendido, bem compreendido. Marcos Vinícius Soares, muito obrigado pelo seu Pix. Muito, 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 muito obrigado mesmo. Quem puder contribuir, pode, olha, qualquer valor, 100 mil reais, 200 mil reais, é nas lives do PT. Vamos lá, você sabia que a Vibras foi, exatamente, foi vendida. Guerra é gasolina para o Hamas, é básico para a sobrevivência do Hamas. Então, eles não querem a paz, eles não podem aceitar, em hipótese nenhuma. Olha, que para você mandar para suas amigas mulheres petistas, quem aqui tem namorada petista? Namorada. Alguém aqui namora uma petista? alguém aqui troca agarros com algum petista? Quero saber, porque, olha, pressões judiciais e de segurança sobre 65 mulheres presas políticas na prisão de Evin, Evin. de acordo com informações recebidas pela Irã Internacional, a pressão judicial e de segurança continua sobre 65 prisioneiras políticas detidas na enfermaria feminina da prisão de Evin, ou Evin. Oito delas foram privadas de tratamento médico. Dodô, olha aqui. Oito mulheres estão presas por tempo indeterminado em Evin e outras três sofrem de muitos problemas devido à idade avançada. Entre essas mulheres presas, Rafaela Ramipur, 72 anos, Mahshou Shahari Sabet, 71 anos, Parvin Mirasem, 67 anos, estão presos. Alguma mulher da esquerda está preocupada com essas mulheres aqui? Alguma das mulheres está preocupada com a luta dessas mulheres? São coisas que a gente precisa colocar, entender e enfatizar o tempo todo. A esquerda não tem compromisso com nada, a não ser com a roubalheira, a bandalheira e a mentira. As feministas não têm compromisso nenhum com a luta das mulheres. A luta das feministas não é pelas mulheres. A luta das feministas é contra os homens. Lembre-se disso. As mulheres feministas não estão lutando pelas mulheres. As mulheres feministas estão lutando contra os homens. Vamos seguir em frente aqui. Oh, meu Deus do céu! Paulo Garcia não chegou, não? Contra a família, exatamente. Dona morreu na prisão outro ativista russo, que havia ajudado a centenas de refugiados ucranianos durante a guerra. Oh, meu Deus do céu! Vamos desafinar bem a voz. Pessoal, morreu? que coisa! Esse aqui confirma a tese de que o Putin mantém os adversários no formol. Se trata de Alexander Demidenco, foi detido depois de ter achado uma granada da Segunda Guerra Mundial na sua casa. Morreu! outro opositor e ativista morreu na prisão na Rússia. Ai, 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 ai. A coisa não é fácil. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, como diz um amigo meu, a coisa, além de não ser fácil, é difícil olhem o quadro que nós temos além de não ser fácil é difícil barbaridade morrem de causas gostei dessa aí Marcos morrem de causas putinais uma tragédia o mundo é feito de tragédias vocês já observaram? e antes de agora antes de nós entrarmos nas notícias do João Fronik espera aí mexeu com uma se não for de esquerda que se dane teve um naufrágio no domingo em Moçambique alguém soube desse naufrágio? já está confirmado aí já estão confirmadas 98 mortes é pessoal o balanço de vítimas do naufrágio do domingo de uma embarcação frente às costas do mar do norte de Moçambique na província de Nampula chegou a 98 pessoas isso ainda é um balanço preliminar a busca de sobreviventes continua depois de 24 horas enquanto estão realizando os funerais dos primeiros corpos olha com certeza nós vamos agora pessoal nós estamos prestes a entrar nas notícias do parlamento europeu lá tem a reunião hoje mas eu quero alegrar vocês não pelo amor de Deus eu quero alegrar a vocês quem não pula não se salva vamos lá eu quero quem pulou é que se ferrou então vamos ver alguns vídeos o nosso presidente esteve ontem fazendo uma visitinha básica então pra gente ter um recreio de tanta notícia ruim opa Ivonete Eugênia tudo bem com você? venha sempre aqui a gente é assim a gente é carinhoso afetuoso e às vezes funga cafunga e a gente chora se emociona mas a gente não quer que você vá embora vejamos o Bolsonaro ontem o que vocês viram? vocês sabiam que o Bolsonaro ontem de novo causou problemas? olha aí vamos preparar para o futuro e o futuro começa nas eleições municipais Brasil 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 Estão chegando por ali conosco Nosso grande pré-cântico Olha, foi uma embarcação Lá em Moçambique Pessoal Vamos ver mais umas imagenzinhas Só para a gente ter um recreio Para a gente poder Eu tenho que parar com esse nec Esse nec é chato Mas é importante Abel Porque você não chegou desde o começo Mas eu já tratei desse assunto E tenho a mesma opinião que você Vamos ver aqui mais imagens Obrigado 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 Aí tem essa imagem Tem mais alguns videozinhos aqui Curtos Quero agradecer o pessoal que manda os vídeos É sempre importantíssimo Para a gente Então olhem aí Mais uma imagenzinha rápida E depois Maravilhoso, não é pessoal? E o presidente deles É, Lisiane Esse é esse Esse é esse Vamos lá Tem mais dois vídeos Agora dois vídeos Quero ver o dia 21 Aqui em Copacabana Copacabana Que bacana Muito obrigado A vocês que estão Contribuindo Muito obrigado A vocês que estão Ajudando Na manutenção Do canal É importantíssimo Que a gente faça Esse trabalho E nós Do canal de Brasília Estaremos No dia 21 Ivonete Eugênia Lá no Rio de Janeiro Eu espero Que você Que vocês Que vocês Encontrem O Em Ivonete O Joaquim Estará lá Com o nosso colete Vamos Olha só as duas Olha aqui essa do Bolsonaro Eu achei muito legal Essa aqui Cheguei em Mato Grosso Vi almoçar Olha a novidade aqui Doce de picanha Uma maravilha Rapaz ele Olha Eu vou te contar Doce de picanha Ivonete Que que você acha Desse cara Esse cara Tá 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 Mangando de eu Doce de picanha Tem mais uma aqui É Então Tá aí Obrigado Clédinei Muito obrigado Clédinei Feide Ferreira Muito obrigado É Rapaz Nós estaremos No Rio de Janeiro Junto com o nosso Preclaro Amigo Joaquim Gomes O nosso intrépido Representante Então Vamos lá Pessoal Vamos continuar com as notícias Passamos o recreio E depois do recreio Da gente desce o recreio Então foi aqui Já falaram Uma pessoa Com muita alegria Falou aqui Que foi um acidente Numa barca Foi Uma barca Nas Nas costas do norte De Moçambique Como disse o Farid Não pula Quem não pula Afunda O parlamento europeu Voltará Nessa quarta-feira O relatório Bouchadet Uma reforma do Eurodac Para facilitar a Deportação de imigrantes Ilegais Esse Bouchadet É um deputado Conservador Da direita Ok Jorge Bouchadet É necessário Uma deportação Massiva De imigrantes Ilegais Jorge Bouchadet Eurodeputado E chefe Da delegação Do Vox Na União Europeia Será O autor Nessa quarta-feira Do Do relatório Sobre Agora você vai E ele sem Essa proposta dele É expulsar Todos os imigrantes Ilegais Então É um momento Muito importante Que está em andamento Eu não sei se a Bete Ainda está aqui Achei a matéria Da Suíça A Bete Da Suíça Senão depois eu falo Para ela Bete Ô Bete Bete A Bete Lá da Suíça Onde é que tu está Bete Suíça Consultará Se restringe A imigração Pelo aumento Da violência E da criminalidade A matéria Aparentemente O título É uma coisa boa Mas quando você olha A matéria Na verdade Eles querem limitar A população Da Suíça Em nove milhões E quinhentos mil Habitantes Mas isso também Fica dentro Da agenda 20 e 30 Que é de limitar A população mundial Então Entre seguir Sendo suíça Ou manter Baixa Sua população Ou aumentar A base De deixar Aumentar a base Com o risco De perder a identidade É um grande dilema Então Eles agora Vão limitar A quantidade De De Migrantes Que eles vão aceitar Por ano Eles não podem ter Mais do que 10 milhões De habitantes Então Então eles vão fazer Um plebiscito Mas ao mesmo tempo Que isso é uma coisa boa Também atende A agenda 20 e 30 Que não quer Que os países Tenham Grandes populações Vocês estão entendendo? Uma coisa complexa Essa situação Das migrações Na Europa O partido Conservador Lei e Justiça Liderou A primeira volta O primeiro turno Das eleições Locais Na Polônia Lembrando É Lembrando Claramente Aqui o seguinte Que o Lei e Justiça É um partido Conservador É um Encanta pessoas E bem Outro Encanta serpentes O partido Conservador Lei e Justiça Liderou O primeiro turno Das eleições Na Polônia Mas o partido Da esquerda Do Donald Tusk Venceu Nas grandes Cidades Então A Polônia Saiu das mãos Dos conservadores E está na mão Agora Da esquerda Marcos Marcos Nardes Bom dia Não olhe para cima Mas você pode olhar Para baixo E ver sua conta corrente E mandar um pix Para a gente Por que não É Obrigado John Warbett Estrela Londres Tama Bom dia Bom dia Tem notícias De Londres Daqui um pouquinho Então Lei e Justiça Ele era o partido Governante Na Polônia Perdeu Para O partido Do Donald Tusk A plataforma Cívica A plataforma Cívica John Warbett É um conglomerado De tudo Contra A direita É o risco Sempre Do parlamentarismo Nós temos que ter Consciência De que o Parlamentarismo É a negação Da democracia Ou da vontade Do eleitor O parlamentarismo É sempre A vontade Dos conchavos Das alianças E dos acordos Nem sempre Honestos É importante Que a gente Tenha clareza Disso Na verdade Aí está Uma questão Marcos Muito mais Importante Veja bem O lei e justiça Ele é o partido Que individualmente Faz mais votos Mas na hora De montar governo Ele não consegue Porque ele é Ele não Não tem outros grupos De direita A esquerda Junta tudo Do centro Para a esquerda Foi o que aconteceu Também Na Holanda Você está entendendo Então É o problema Do parlamentarismo É o grande Dilema Do parlamentarismo Parlamentarismo Ideal Para manter A esquerda No poder Quem também É difícil De compreender As jogadas E as estratégias Que ele usa É o tal Do Erdogan Viu John Venha sempre Tá Turquia impõe Restrições As exportações A Israel Até cessar Fogo em Gaza O Erdogan Para ficar Bem Com O Hamas Ficar bem Com os muçulmanos Ele simplesmente Lizete Nunes Ele pode estar Comprometendo A economia Da Turquia Segundo o comunicado As medidas Seriam aplicadas A exportação De produtos De 54 categorias Incluindo ferro Mármore Aço Cimento Alumínio Tijolo Fertilizantes E muito mais A Turquia Restringirá As exportações De uma ampla Gama de produtos Para Israel E isso Pode Colocar Em dúvida Em dúvida A situação Da economia Mas veja bem Verinha Góes Essas alternâncias De poder Elas são naturais O que não pode É ter uma situação Como nós temos No Brasil Pessoal Quem puder Contribuir com o PIX Nós muito agradecemos E volta a dizer Nós muito agradecemos Porque real E efetivamente Muito precisamos Ai essa O cabo do microfone Aqui Incomoda Mais em frente Sigamos Aquilo que eu falei Antes O retorno De Trump O mundo Todo está Tentando entender Estudar E avaliar Verinha O impacto Da volta Do Trump Ao poder Todo mundo Mas os esquerdistas Brasileiros Não Lisiane Eles acham Não vai acontecer Nada O mundo todo Já se dá Conta De que Até mais Margarete Fernandes Ah você vai almoçar É Tá bom Eu vou só almoçar No final do programa Tô com a fome O retorno Do Trump É Não sei Quanto é que tá Essa noite Bateu 11 graus 10, 11 graus Não sei Assim como eu tô Num lugar Protegido É 1h30 já São 4 horas De diferença Em relação ao Brasil Lá em Portugal Então Todo mundo Está avaliando Todo mundo Avaliando O impacto Desse Da volta E a esquerda Brasileira Acho que não vai acontecer Nada Até o Xi Jinping Tá preocupado Pra vocês terem Ideia Luiz Fernando Pinto Obrigado Meu irmão Obrigadaço Meu amigo Até eles E a esquerda Brasileira Não O Trump Voltar Não vai ter Impacto Nenhum Pro Brasil Prepare-se Mais problemas Na Itália Por conta Do feriado Do Ramadã Que é Amanhã E Os muçulmanos Estão Exigindo Que as Universidades Italianas Fechem Amanhã Tá uma Briga Porque o governo Da Meloni Diz que não Fará isso Vamos Vamos ver No que isso Vai Acontecer Qual Qual é O desdobramento Dessa Situação Mas O enfrentamento Tá posto Era previsível E aconteceu A decisão Ideológica Do reitor Da universidade Para estrangeiros De Siena Tomásio Montanari De suspender As aulas No dia 10 De abril Por ocasião Do fim Do ramadã Está repercutindo Em outras cidades Vamos ver Amanhã A gente vai ter Uma noção Mais clara Do imbróglio Que faz E o Salvini Tá batendo De frente O Salvini Quer destravar A questão Da moradia Na Itália Uma pena Que a menina De Portugal Saiu Ela poderia Ajudar bastante Margarete Fernandes Porque o que Que acontece Olha só Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes Você demora Anos Para conseguir As autorizações Necessárias Para uma simples Reforma Se você comprar Uma casa Em Portugal E na Espanha Na Itália E você A janela Tem um metro A janela Tem 60 centímetros Você quer Colocar uma De um metro Você precisa De uma Autorização Só para você Ter uma ideia Verinha Góes Se você Fizer isso Você é Obrigado A fazer Todo um Trabalho De autorizações Verinha É impressionante Brigadaço Viu Verinha Passou um cafezinho Ai, ai, ai Então E o Salvini Está querendo Destravar Isso É a mesma coisa Do que o André Ventura Tentando fazer Em Portugal Cara, você Quer Você quer Reformar Uma casa Por exemplo Ela não A A telha Cai direto Na parede Você quer Botar ela Mais 20 centímetros Longe da parede Você tem que ter Uma autorização E tudo é tempo E tudo é processo Sabe É tudo Corrupção E o Mais importante De tudo Lá na Itália É que agora O Salvini Quer terminar Com esse Absurdo Eu vou contar Uma história Que eu soube De Portugal De uma família De amigos Meus Eles compraram Um apartamento O apartamento Está pronto Há dois anos Dois anos E aí cada vez A administração Ficava achando Uma coisinha Diferente Para mudar Ah não Tem que botar Uma placa aqui Tem que fazer Um parquinho ali Não sei o que E o pessoal Pagando aluguel Mesmo tendo Comprado os apartamentos E aí essa semana Agora finalmente As escrituras Vão sair É não O Sérgio Tavares Está lá Entre outros O Alexandre Cândis Também está lá Tem muita gente lá Conversei com o Sérgio Tavares Ontem à tarde Já marcamos Mais um cafezinho Para a volta dele De Bruxelas Então Esse é um quadro Perigosíssimo O que que quer dizer Isso aqui Pois é A Rosa Está muito ativa No No YouTube No No Twitter Mas de repente Sumiu Que seja feliz Né Miller propõe Anistias Para Para violações Das medidas Corona O que que aconteceu Alemanha Está Avaliando Valéria Essas duas matérias A seguir São muito interessantes Para você acompanhar Alemanha É o lugar Onde Mais e mais E mais E mais Pessoas Estão entrando Na justiça Contra As autoridades Pelas Medidas Do Corona Então É um quadro Assim que está Afetando Olha Denise Angui Do Japão Aqui Na Alemanha Também AstraZeneca É Obrigada A revelar Dados Sobre Tromboses Depois das Picadas Do Feinho Olha Aqui Em um dos primeiros Processos civis Contra um dos fabricantes De picadas Do Feinho Na Alemanha As coisas Estão Avançando Denise Angui Na Alemanha Os mercadores Da morte Não estão Tendo Facilidade É interessante Observar Isso Muito 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 Interessante Mesmo Então Prestem Bem Atenção Que as Coisas Lá Nos Deutsche Fader Olha Os Deutsche Fader Estão Querendo Saber O que Aconteceu É Obrigada Agora AstraZeneca Está sendo Obrigada Pela Justiça Alemã A divulgar Isso O trem Vai Vai Encrespar Para o lado Deles Rapaz Denise 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 Olha A coisa Está divertida Divertida Dão Mas É muita Notícia Doida E essa Aqui E agora Verinha Não Não tem Não tem Verinha Não tem Acessibilidade Você Sabe Que Uma Cidade Extremamente Com Baixa Acessibilidade É Brasília Além Das Distâncias Horríveis As Calçadas São Os Passeios São Mal Conservados Olha Brasília É uma Cidade Moderna É Cruel Com Os Portadores De Necessidades Especiais Se Se Você For Um Cadeirante E For Na sede Da CUT Por Exemplo Tá Ferrado Porque Na sede Da CUT Do DF Só Tem Escada Para Você Subir Você Não Tem Elevador Olha Muito Velhinho Vamos lá Pessoal Quem Puder Contribuir Quem Puder Contribuir Pessoal Olha Eu vou ser Bem sincero Com vocês Não vou chorar Eu vou Continuar Lutando Mas tá feio Quase Metade Dos Muçulmanos Que vivem No Reino Unido Simpatizam Com os Terroristas Do Hamas Tem Gente Que Acha Que Os Palestinos E os Muçulmanos São contra O Hamas Não O que Os Muçulmanos Não Querem Fábio É Que O Pessoal Palestino Viva Nos Seus Países Porque Vão Causar Confusão Mas Os Muçulmanos Simpatizam Com as Ações Do Hamas Tá Cláudia Eles Não Querem O Hamas Mas Eles Admiram O Hamas É Feio É Feia Coisa Pessoal A esquerda É uma Loucura Mulher Sendo Muçulmana Uma Cultura Onde A Mulher Vale Mais Do Que Um Animal Como é que alguém pode Como é que uma mulher pode ser muçulmana Virar muçulmana por opção pessoal Pelo amor de Deus Emília Emília Quem é Begonha Gomes Quem é Begonha Gomes Begonha Gomes seria a janja Do Sánchez O Sánchez é o presidente Do governo espanhol E a Begonha É a esposa dele E ela Tá enchendo o bolso Com trambicagem O mundo Dela e do Do Sánchez Estão caindo Ela é a mulher do Pedro Sánchez Olha Begonha Gomes Pagou com fundos públicos Suas empresas E tudo E ninguém Quer investigar Mas é uma Trambicagem Bom A esquerda É trambicagem A esquerda É trambicagem Em frente Com a trambicagem Feijó Diz que Apenas As explicações De Sánchez Pode evitar Que o Senado Cite Begonha Gomes Esse aqui É um trápula Isso é um verme Isso é um escroto O presidente do PP O único partido De direita Da Espanha É o Vox Exatamente Anderson Exatamente Anderson Sousa A esquerda Ela nunca decepciona Nunca 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 É um troço E o Puidemont Anuncia que Deixará a política Se não for eleito Presidente da Generalite Lembrando o seguinte Ele é lá Da região de Barcelona Eles querem A independência Rui da Silva A verdade PT É nojento Exatamente O candidato Do Juntz E ex-presidente Da Generalite Generalite É o governo Da Da Catalunha Tá Charles E o Spidemont Anunciou Que deixará a política Ativa Se não conseguir Ser eleito Como chefe Do executivo Autônomo Catalão Nas eleições Que terão lugar No dia 12 de maio Na região A Espanha Enfrenta um problema Seríssimo Seríssimo Em relação A ausência De mídia Porque lá Toda essa mídia Aqui que a gente Coloca Ok diário É ligada Ao PP Portugal Portugal Passos Coelho Volta a ligar Imigração A segurança Essa é a pauta Do Chega A situação Em Portugal É muito Complexa O Chega O Chega Foi O vencedor Mas não foi O ganhador O antigo Primeiro Ministro Social Democrata Pedro Passos Coelho Voltou ontem A ligar A imigração A problemas De segurança E deixou Vários Recados Anterior Governação Socialista Sob a forma De crítica Que foram Desde a extinção Da SEF Até a mudança Do símbolo Da república Entretanto Recuperado Pelo atual Governo Para vocês Terem uma ideia O PS Mudou O símbolo Da república Portuguesa Qual é a cor Que predomina Nas manifestações Do PT A bandeira Do Brasil Agência de segurança Interna Do Canadá China Interferiu Nas duas últimas eleições O único lugar O único lugar Onde as urnas São totalmente Seguras Invioláveis Inacessíveis Sei lá eu O que mais É no Brasil No resto do mundo Corre o risco De haver invasão Menos Lembre-se disso Menos no Brasil Sabemos que a república Popular da China Interferiu secreta E frauda lentamente Nas eleições De 2019 E 2021 Quem venceu? Quem? 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 Vocês sabem quem É pessoal Não é fácil Não é fácil Mas aqui no Brasil Ainda bem que não tem Nesse problema Não tem no Brasil Essa matéria aqui Ela estará Em dois lugares Distintos Quem for fazer Turismo em Cuba Tem que botar Na testa Uma tarja De otário Turistas Canadenses Foram no hotel De luxo Em Varadeiro Não podia Acreditar No ruim Que era Havia Manchas de sangue Nas habitações As habitações Estavam sujas O banheiro Não funcionava Varadeiro Um lixo A céu aberto Isso é Cuba Dois turistas Canadenses Michelle e Jesse Revivo Descreveram recentemente Na cadeia de notícias De Toronto City News O deplorável Estado do hotel Meliá Estiverem em janeiro Com seus filhos Eleitores da classe Trabalhadora Da Pensilvânia Estão Abandonando O Biden Por quê? Porque o Biden Estão abandonando O Biden Porque o Biden Com esse negócio De carro elétrico Sabe Fim de combustão E tudo mais Está só ferrando Os eleitores Da classe Trabalhadora Na área de Pittsburgh Acreditam Que os republicanos São melhores Melhores Para o setor Energético Todo mundo Abandonando O partido Democrata Nos Estados Unidos Exatamente Eles nunca Olha Eles nunca É Nunca usaram A bandeira da Alemanha Sempre usaram A bandeira Do partido E o atual Presidente O atual Presidente De Portugal Marcelo Rebelo Meu Deus Não tem É um Songo Ai ai Vamos acelerar Aqui Vamos lá Pessoal Os conservadores Pró-vida Estão desapontados Com a nova Política De aborto De Trump Mas mantém A opção A ele O que que Aconteceu O Trump Resolveu Seguir Em vez De ele Querer Definir Uma política Nacional Do aborto Eu acho O Trump Fez uma Coisa Correta Ele Respeitou A decisão Da Suprema Corte Qual Foi Por Qual Foi A razão Da decisão Da Suprema Corte Cada Estado Legisla De acordo Com a Sua Realidade E o Trump Está falando Isso Ou não Cada Estado Vai definir De acordo Com a Com a Sua Realidade Cultural Não Cabe Ao poder Mas essa Foi a Essência Da Decisão Da Suprema Corte Problema O problema O problema É que as Pessoas Queriam Que o Trump Baixasse Uma Norma O Senador Por Nebraska Mike McDonald Aduncia Que Saiu do Partido Democrata Para o Partido Republicano O Alexandre Sadovoy Está Aí Ele Sabe E Ele Sabe Perfeitamente Que É Muito Raro Alguém Trocar O Partido Democrata Pelo Republicano Lá Nos Estados Unidos Então E Isso Está Acontecendo E Aí O Michael McDonald Abandonou O Partido Democrata E Foi Para o Partido Republicano Amnésia E Impunidade A Ditadura Cubana Tem Experiência Em Invadir Embaixadas E Assassinar Civis Que Buscam Asilo Ah Isso Refere-se A Questão Da Invasão Da Embaixada Do México No Equador E De Repente O Dias Canel Quis Dar Uma De Moralice Tomou Na No Pé Da Orelha Chegando Aqui Nas Notícias Agora De Cuba Manchas E Sangue Elevadores Estragados O Inferno De Uma Família Canadense Invaradeiro Invaradeiro A Mesma Notícia De Antes Só Por Uma Outra Fonte De Notícias Cara Vai Passar É Rapaz Tinha Que As Luzes Dos Corredores Dos Hotéis Estavam Apagadas Tinha Que Usar As Luzes Do Celular É O Inferno É Rapaz Não Não Vai Ser O Vice Não Apesar De Terem Uma Movimentação Suprapartidária Para Que Que Ele Seja O Vice Do Trump Mas Não Vai Ser Não O Trump Já Quer Preparar A Sucessão Dele Encontram Escritos Nas Paredes Em Santiago De Cuba Abaixo Dias Canal Isso É Raro Olha Isso Aqui É Raro Em Cuba E Quando Aparece Vira Notícia Vira Notícia Na Hora Eu Fui Bloqueado Por Esse Site Vamos Ver Se Continua Bloqueado É Que Estranho Obrigado Cubano Trata De Chamar A Atenção Do Regime Publicando Fotografias De Miséria E Com Sarcasmo Diz Que É Nos Estados Unidos Estão Dizendo Que Isso Aqui São Fotos Nos Estados Unidos Só Para Ninguém Perseguir O Preso Político As Notícias Aqui Preso Político Aqui Nós No Brasil Também Temos O Preso Político De 11 De Julho Reynosa Cabreira Sofreu Uma Surra Na Cadeia As Autoridades Penitenciárias Advertiram Que Não Vão Aprovar A Liberdade Condicional Que Iam Conceder Em Julho Deste Ano Porque Ele Reagiu Fome Roubos E Armas De Fogo Corrupção Nas Prisões Cubanas É O Cotidiano Das Prisões Em Qualquer Parte É A Mesma Realidade Das Prisões No Brasil Vamos Simbora Três Depois de Semanas De Violência Os Líderes Haitianos Alcançaram Acordo Para Formar Um Conselho De Transição Por 22 Meses Haiti O Futuro De Cuba Tá Pessoal Daniel Noboa Ordenou Que a Polícia Do Equador Ingressasse Na Embaixada Do México Foi ordem Do Presidente Do Equador Porque tinha Informação De que Jorge Glass Prófugo Fugitivo Condenado Esquerdista Ex-Vice Presidente Ladrão Estava Para fugir E aí Jorge Glass Ex-Vice Presidente Do Equador Foi Hospitalizado Ele Tomou Ele Tentou Se Intoxicar De remédio Sem se Alimentar A Esquerda Na Vitimização Cotidiana Dela Uma Comissão Da União Europeia Chega A Venezuela Para Avaliar Se Manda Observadores Para as Eleições A União Europeia Ainda Nas Mãos Da Esquerda Maduro Recebe Petro Nessa Terça Feira Em Caracas Conversaremos Sobre Todos Os Temas Aqui Pessoal Esse É O destino Do Polio Carvajal Também O ex-general Venezuelano Cleaver Alcalá Foi Condenado A 21 anos Nos Estados Unidos Por colaborar Com as Farc Deixa eu Falar Claramente Com você Neide Romanel Cabe Lembrar Destacar Reiterar Enfatizar E dizer De novo Polio Carvajal Não Será Julgado Nos Estados Unidos Por Nenhum Tipo De crime Que ele Tenha Cometido Em Relação Ao Resto Do Mundo Apenas Interesse Para os Estados Unidos Os Crimes Que ele Cometeu Contra Os Estados Unidos Então Esse Aqui É o Primeiro Ele Já Pegou 21 Anos De cadeia E O Polio Carvajal Será ao próximo Os Analistas Revelam Que o Banco Central Diz Que a Inflação De Março Será De 12 Vírgula 5 E O IPC De Abril 10 Vírgula 8 Então Só Volta É Só Volta Para Um Dígito Segundo Esses Em Maio Um Um Quadro Aqui Que o Alexandre Sadovói Sempre Lembra Base Espacial Chinês Em Neu Quem Olha A Argentina Não Pode Botar Os Olhos Lá Dentro Desculpem Recuperação Da Economia Argentina Vai Demorar E Eles Acreditam Que Durante Todo O Ano De 2024 Argentina Viverá Numa Situação De Dificuldade Econômica Bom dia Ana Lúcia Duarte Teran Tudo bem Com você Agora Para encerrar As duas Notícias Aqui Do Paraguai Hidrovia Conversações Mudaram De Tom E os Países Agora Compartilham Da mesma Visão O Paraguai Tem o Grande Dilema O Grande Dilema De Não Ter Saída Para O Mar Então A saída Que ele Tem É via Rio Da Prata E a Argentina Estava Cobrando Uma taxa Estratosférica E aí Com a mudança De governo Na Argentina Esse problema Acabou Aqui o Seguinte Muita Gente Durante a Campanha Presidencial Lá Do Paraguai Pensava Que esse Paio Ou Paió É um Cara De Direita Não Ele É um Louco De Esquerda Olha só Como ele É doentio Ele No Centro E Ele A Frente Um Ególatra A Dá Com O Pau E é Preciso Que a Gente Esclareça Isso Tá Bom Chegamos Ao final Pessoal Da Nossa Jornada Eu Quero Agradecer Demais Da Conta A Vocês E Agradecer A Vocês E dizer Que Para Nós É motivo De Satisfação Gratidão E Alegria Podermos Chegar Ao Final Da Nossa Caminhada Pelas Notícias Eu Quero Lembrar A Vocês Que o Nosso Canal É Desmonetizado Desqualificado Para Monetização E Nós Sobrevivemos Graças Ao Seu Apoio Então Aleluia Rumo A Vitória Fé Sempre Então Vamos lá Pessoal Para O Nosso Nossa Leitura Bíblica Que Nós Estamos Fazendo Nesses Dias Agora A Leitura Do Salmo 119 Com Dez Versículos Por Dia É Não Rodrigo Ribeiro Antunes Essa Manifestação Do Flávio Foi Não Eu Bom Cirlei Menina Vamos lá Vamos então Para A leitura Do Salmo Do dia De Hoje Hoje Nós Leremos O Salmo 119 Do Versículo 70 Ao 80 Beleza Os soberbos Têm Forjado Mentiras Contra Mim Não Obstante Eu Guardo De Todo Coração Os Teus Preceitos Tornou-se Lhes O Coração Insensível Como se Fosse De Sebo Mas Eu Me Comprazo Na Tua Lei Foi-me Bom Ter Eu Passado Pela Aflição Para Que Aprendeste Os Teus Decretos Para mim Para mim Vale Mais a Lei Que Procede De Tua Boca Do Que Milhares De Ouro Ou De Prata As Tuas Mãos Me Fizeram E Me Afeiçoaram Ensina-me Para Que Aprenda Os Teus Mandamentos Alegraram-se Os Que Te Temem Quando Me Viram Porque Na Tua Palavra Tenho Esperado Bensei Ó Senhor Que Os Teus Juízos São Justos E Que Com Fidelidade Me Afligiste Venha Pois A Tua Bondade Consolar-me Segundo A Palavra Que Deste Ao Teu Servo Baixem Sobre Minhas Tuas Misericórdias Para Que Eu Viva Pois Na Tua Lei Está O Meu Sejam Os Soberbos Por Me Haverem Oprimido Injustamente Eu Porém Meditarei Nos Teus Preceitos Voltem-se Para Mim Os Que Te Temem E Os Que Conhecem Os Teus Testemunhos Seja O Meu Coração Irrepreensível Nos Teus Decretos Para Que Eu Não Seja Envergonhado Então Está Aí A Leitura De Hoje Nós Estamos Fazendo Essa Leitura O Tempo Todo Para Lermos Esse Que Na Minha Opinião O Salmo Mais Denso De Toda Bíblia De Todos os Salmos Quero Agradecer Demais Da Conta Cada Unha Todos Vocês Muito Obrigado Ana Pontual Todo Mundo Nós aqui Falamos Isso Não José É Não Nós Nós Opa Tu Tá Na Espanha Ana Lúcia Duarte Ter Muitas Graças Então Pessoal Quero Agradecer Aqui Nós Tivemos Hoje Dentro Daquela Nossa Normalidade Cinco Mil Pessoas Acompanhando A live Eu sempre Digo Nós Oscilamos De Três A Cinco Mil Quando Extrapola São Excepcionalidades Tá bom Que Tenhamos Todos Um Bom E Abençoado Dia E Que Deus Em sua Infinita Graça E Bondade Nos Guie Nos Acompanhe Nos Proteja Assim Guiados Protegidos E Amparados Por Deus Tenhamos Força Fé Coragem Resiliência Para Enfrentarmos E Vencermos Todos Os Desafios Um Grande Abraço Vamos ver aqui onde é que está a vinheta de encerramento E a gente se encontra Amanhã Vamos ver aqui Café Encerramento